R.I.D. Atravessando gerações Unindo corações em uma nova história F.I.M. R.I.D. Compartilhando emoções É música no ar pro seu dia a dia F.I.D. Sintonizado em você Vou sempre estar R.I.D. é inovação O novo está no ar 88.3 F.I.M. Sintonizado em você Vou sempre estar F.I.M. Inovação O novo está no ar 88.3 F.I.M. É R.I.D. R.I.D. É R.I.D. R.I.D. Rádio Bebedouro Nossa paixão é você Agora na R.B.F.M. Diálogo com Sander Asensio A força do amor A vida e ao próximo Quando nos deparamos com uma pessoa Ou uma instituição Que se predispõe a oferecer Qualquer tipo de apoio ou ajuda Devemos avaliar com olhos Além do que vemos Para que possamos conhecer A real intenção Existe pelo mundo Muita gente mal intencionada Se escondendo atrás De uma pseudo boa obra É muito fácil essa análise As escrituras e o dito popular Nos ensina Que pelos frutos Todos conhecemos A árvore E a mais pura verdade Um bom exemplo É quando aproximadamente Seis milhões de homens De bem e de boa vontade Se unem em prol do bem comum Da real paz social Da evolução através da educação Da disciplina De valores morais De um plano de ajuda mútua E principalmente de ajuda E apoio ao próximo Na grande maioria das vezes Em silêncio Mas com reais frutos É algo que chama E merece atenção E respeito Hoje estamos recebendo Em nosso programa Integrantes de uma Boa e real obra Exatamente assim Sejam bem-vindos Amigos maçons Da loja maçônica Aristides Galo De Bebedouro Interior de São Paulo Bom dia você que está Sintonizado em 88.3 Na RBFM Esse é o programa Diálogo comigo Com Sander Asensio E também através De todas as plataformas Digitais da RB Hoje nós estaremos aqui Batendo um papo Com os nossos amigos Alguns integrantes Da maçonaria É uma pena Que não cabe Todo mundo aqui Mas vieram aqui Essa nossa conversa Essa nossa conversa Esse nosso diálogo Será memorável Bom você nos acompanha Do nosso programa Vou dar alguns avisos E não percam Esse programa Será memorável Diálogo com Sander Muito bacana Muito bacana Olha eu queria mandar um abraço Para o Assis E para a Terezinha Assis Nossos amigos Trabalham como fotógrafos Inclusive André Quem fotografou Meu casamento Há 30 anos Foi a Terezinha Assis Além de amigos fotógrafos Nos deram um apoio moral Viu Glauco Rapaz No dia a gente fica Com o coração Com certeza Meu amigo André Esse programa É um oferecimento Da SA Tecnologia Comunicação E entretenimento Você Preste atenção E é uma boa informação Você que está Sintonizado conosco Através de 88.3 Ou através das mídias sociais Da RB Quer mandar a sua Mensagem De áudio Pelo WhatsApp Talvez de áudio Seja até mais interessante Do que escrito Né André Se você quiser mandar aqui Para cumprimentar Nossos amigos maçons A maçonaria Especificamente A maçonaria Aristides Galo Você fique à vontade Mande o seu áudio Aqui A gente coloca no ar Tá bom O número do nosso WhatsApp Passa aí no rodapé Da imagem Para você que está Nos assistindo Mas para você Que está nos ouvindo Eu vou dizer DDD 17 Para quem está fora Do município de Bebedouro 9 9601 8304 Tá bom 17 99601 8304 Se você quiser ligar Aqui na emissora Também O DDD Também é o 17 Você pode optar Pelo telefone 3342 2484 Certo Dani Beleza Quem está operando A mesa de som Hoje aqui O computador E mesa de som E toda essa Parafernalha Eletrônica É o nosso amigo Daniel Augusto Né Dani Muito bem Levantou cedo hoje Não foi no carnaval ontem Não Eu também não fui não Compromisso logo cedo O André foi Você foi André Foi vestido do que Perguntei para ele Foi não vai quem quer Foi Foi vestido de mim mesmo Tá certo É uma boa justificativa Temos aqui já Manifestações No facebook O Beto Seren Bom dia a todos Da RB E todos os obreiros Da loja maçônica Aristides Galo Eu achei bonito Esse Esse termo Obreiros Desculpe a minha Minha ignorância Com relação Aí né A algumas coisas Que nós vamos aprender Hoje Glauco Quando o senhor Luiz Escreveu na postagem Que fiz Que os obreiros Da loja maçônica Aristides Galo Agradeceriam Estavam agradecendo O convite E é verdade né É uma obra Importantíssima No mundo São aproximadamente 6 milhões De homens De boa vontade Envolvidos Em prol Do bem Né Isso Seja bem vindo Glauco Fique a vontade O diálogo é assim Você fica a vontade mesmo Viu querido Obrigado Sander Bom dia Bom dia a todos os ouvintes É um grande prazer Bom dia Como disse o Luizão Nosso irmão Luizão Estamos aqui nesta manhã Para falar um pouquinho O senhor Luiz é o anjo Lá da O Luizão é o faz tudo O Luizão é o decano O Luizão é o Luiz Forçalusa Entendeu Quando fala do Luiz Forçalusa na cidade Ô senhor Luiz Olha senhor Luiz Que legal né Bacana ter uma boa fama Assim né Realmente Realmente Mas com o apoio De todos os irmãos Porque sozinho Ninguém faz nada Eu agradeço os irmãos Por sempre confiar no meu trabalho E eu faço com o coração Isso aí Porque já são 36 anos Que eu fecho de maçonaria 36 anos 17 de agosto E sempre foi um trabalho Bastante grande E mais uma vez Eu afirmo aqui Agradeço os irmãos Que sempre confiaram no meu trabalho Sem eles Nada faria Não teria esse nome Luizão não Não conseguia fazer nada É Aí Também se resume aquilo né Senhor Luiz A união realmente faz a força Faz a força Não resta a menor dúvida Que bacana E graças a Deus Mas o senhor se destaca Pelo bom coração Não Graças a Deus Os irmãos Os nossos irmãos de loja São irmãos unidos E que trabalham Nós temos nossas cunhadas Então é uma família maçônica Que realmente Trabalha pelo bem estar Da pátria Da família E da humanidade Um dos protocolos Da maçonaria Para que ela exista Parabéns Bacana Glauco O que você achou Da reflexão Muito Muito bem Você acha que é isso mesmo A função da maçônica É isso A ordem maçônica Ela vem justamente Sander Para trazer várias ideias Que são conversadas Que são discutidas Dentro dos templos Que a gente ama Que vai trazer na verdade Alguma coisa para a humanidade É a razão principal Cabeças são escolhidas Homens são escolhidos Pensantes Justamente para ali Nos seus debates Nas suas conversas Levarem um bem comum Para toda a sociedade Então a maçonaria Ela está Há muito tempo No Brasil E no mundo Levando Os seus ideais Justamente Para ser colocados Na sociedade Isso é o mais importante Para que a sociedade Seja cada vez mais justa Mais fraterna Então a maçonaria Ela tem esse pilar Muito importante Na história Não só do Brasil Mas da humanidade também É importante Que a maçonaria Eu posso dizer Me permitam dizer Meu tio José de Oliveira Já falecido Ele era maçom E ele Tinha um testemunho Glauco De postura De integridade De bondade Para com o próximo De respeito Para com as pessoas Claro Um pouco Era a natureza Dele mesmo Mas nós percebemos Que quando ele veio Integrar a maçonaria Ele cresceu muito Como Principalmente Como ser humano Coração Sabedoria Inteligência Ponderação E a maçonaria Também se pauta Na educação Não é Glauco? Sim Sim É como você mesmo disse As pessoas Elas vêm A gente tem um trabalho Como se fosse A lapidação Transformar uma pedra Bruta Que vem da sociedade Em uma pedra polida Ou seja Pegar aquela pessoa Que já tem As suas qualidades Os seus adjetivos E somar Em nosso meio Para trazer Como eu disse anteriormente Que vai ser voltado Isso para a sociedade Então O trabalho Dentro de loja É feito Com muita dedicação Os estudos filosóficos Mas não só isso também A irmandade Que conseguimos realizar Isso é para a vida toda E não é somente Entre nós Que estamos na loja Mas as famílias Os agregados Os filhos As cunhadas Então É uma segunda família Que nós temos E assim a gente vai desenvolvendo Uma pergunta Por exemplo O Marcão O Marcos Fogão e Olo Está aqui Vocês são irmãos Da mesma maçonaria Isso Vocês tratam Como cunhados Sobrinhos É assim Isso mesmo Que bacana É isso mesmo A partir da hora Que muitas vezes A gente Se conhecia um pouco Em alguns momentos Mas dentro de loja O tratamento é outro Porque realmente é de irmão É uma família É uma família A gente tem condição De falar o que quer De expor as suas ideias De chamar atenção Uma crítica construtiva Então assim É tudo muito debatido Em loja E o que é feito em loja Fica em loja Entendeu Após Terminou Tudo acontece Cada um volta Para a sua família Para a sua sociedade Mas traz Aquela essência principal Que é essa imandade E isso que eu acho Sander Que é por isso Que a maçonaria Existe até hoje Tantos anos Tantos séculos De maçonaria no mundo Existe Persiste até hoje Dentro das cidades Dos estados Dos países Do mundo todo A maçonaria é uma só Quando a gente fala Da maçonaria A gente considera A maçonaria Como universal Justamente porque Ela existe Em todos os países Do mundo E esse tratamento Sander É muito Para quem é de fora É muito engraçado Até de ver Porque as vezes As pessoas Os irmãos Eles nunca se viram Pessoalmente E vão fazer uma visita Em uma cidade Ou outro estado Ou que saia um país E são acolhidos Como se acabaram De se ver ontem Entendeu Através de um abraço Fraterno De uma conversa Isso é muito interessante Na realidade Bebem da mesma fonte Recebem a mesma disciplina Justo Nos mesmos valores morais Então Entre aspas Grosseiramente Eu vou dizer Estão entre o mesmo pai E a mesma mãe Então independe do país Da língua Justamente É puramente isso É assim É puramente isso Olha Se todos Se todas as instituições Seja lá qual fossem Tivessem essa postura Pelo mundo Nós teríamos um mundo Muito mais fraterno Com certeza A fraternidade Os três lemas Difundidos Na evolução francesa Que eram incutidos Dentro da maçonaria Que é liberdade Igualdade Fraternidade Isso até hoje É muito Trabalhado em loja A liberdade De direitos A fraternidade A união Então tudo isso São assuntos Pirâmides Dentro dos templos maçônicos E que cada vez mais Tem que ser difundido Por quê? A reflexão maior Que nós temos Não adiantaria nada Isso ser conversado Ser explorado E ficar lá dentro A principal lição É o estudo ser feito E levar para a sociedade Dentro Cada um Dentro da sua profissão Dentro do seu meio familiar Dentro da sociedade Para que todos possam Conversar E chegar num consenso De que Olha Realmente Isso é importante Realmente A gente pode fazer diferente Então A maçonaria Tem esse papel principal Eu sou suspeito de falar Eu amo a maçonaria Venho da Ordem de Molay Então assim É um trabalho Que começou desde jovem E hoje Engrossando cada vez mais Para a minha aptidão Especialmente Olha Vamos fazer o seguinte Nós já estamos Entrando num diálogo Mas eu vou fazer Uma apresentação De vocês Dani Você consegue colocar Aquela música de Vitória Porque É um grupo de Vitória É um povo de Vitória Então eu vou fazer A apresentação E merece uma música De Vitória Olha Hoje estamos recebendo Em nosso programa Os nossos amigos Da maçonaria Aristides Galo De aqui de Bebedouro São Paulo Quando eu falo De Bebedouro São Paulo Que nós estamos Nas mídias sociais Estamos falando Para o mundo Né Glauco Nós não estamos falando Só aqui Nível local e regional Através das mídias digitais Nós estamos falando Para o mundo Estão presentes aqui O Glauco Carvalho Corrê Está aqui comigo O seu Luiz Fossalusa Também aqui do meu lado Doutor Marcos Fogagnolo Logo atrás aqui E o Stockler Também Logo atrás Depois a gente vai fazer Um rodízio Eles vêm Para a gente poder conversar Vamos conhecer um pouco Sobre a maçonaria Sua importância Para a formação De uma sociedade Mais justa E compartilhadora No Brasil E no mundo E eu repito Com aproximadamente 6 milhões De integrantes Apostando Desde o início Da sua história Na evolução Do homem Através da instrução Da disciplina De bons valores Éticos e morais Respeitando Sempre claro A liberdade A igualdade E a fraternidade Importantes obras sociais Na prática Da irmandade E caridade Na tentativa De aliviar A dor do próximo E os conflitos E as dificuldades sociais Fazendo jus Ao seu lema E repito Liberdade Igualdade E fraternidade Esse diálogo Será memorável Muito bem Pronto Está feita a apresentação André É isso que você queria? Muito bem Então está certo Parabéns Olha Essa equipe É uma equipe De Sucesso Deixa eu colocar direitinho Na câmera aqui Ficou bom, Dani? Muito bem Essa equipe É uma equipe De sucesso Glauco Você tem bastante coisa Para contar Eu tenho um monte De coisa Para perguntar Depois nós vamos Falar com o senhor Luiz Aqui Vou fazer uma pergunta Se me permita dizer As pessoas confundem Maçonaria Com religião Até onde entendo E aí você me corrija Vou dizer A visão Que nós Estamos fora Da maçonaria Temos Maçonaria Pelo que eu entendo É uma filosofia De vida Para o crescimento Da humanidade Pelo que eu entendi E Para que as pessoas Que estão dentro Da maçonaria É necessário Com que eles Creiam Que eles tenham Fé Na sua Prática pessoal É respeitado Cada um Na sua fé Quer crer em Deus Quer crer em Buda Quer crer em Jesus Quer crer em onde ele quiser Crer ele Ele tem esse direito É isso que eu entendo? É isso mesmo A maçonaria Ela não é uma religião Mas ela Ela precisa Que os seus Iniciados Creem Em um ente superior Então na nossa Na maçonaria É chamado de Grande arquiteto Do universo Justamente Para não ter Nenhuma denominação Específica Então Nós temos Várias Denominações religiosas Dentro dos seios Da maçonaria Tanto no Brasil Quanto no mundo E aí uma peculiaridade Osander Dentro dos nossos Templos Quando a gente Abre os trabalhos Existe uma Bíblia Sagrada Por que uma Bíblia Sagrada no Brasil? Porque ainda A religião O cristianismo É o que mais Predomina no Brasil Poderia ser o Corão Poderia ser a Torá Por que? Independente Da religião O que você disse No começo A maçonaria Ela pede Que o seu adepto Tenha Crer em um ente superior Tanto é que Para você ser aceito Justamente você tem que Comentar Ou assinar Que você Crê em um ente superior Que você tenha Uma fé Isso é o mais importante Agora A denominação religiosa Para nós É o segundo plano Primeiramente a Deus Na realidade O exercício da fé Se faz necessário Até para que as pessoas Acredite No trabalho Acredite no próximo Acredite no mundo melhor Porque Realmente Um homem Sem fé Alguma Em nenhum Ser superior Eu acho Que ele é um homem Sem motivação Alguma Ele é fadado Ao fracasso Em algum momento Porque Se você não tem Justamente Essa fé Em alguma coisa Que te sustenta Porque somos Somos seres humanos Temos a sociedade Temos o trabalho Temos a família Em algum momento Da vida Todos temos Algum tipo De problema Se a gente Não tiver A quem Se agarrar Na fé Em Deus Ou seja A denominação Que for Ou seja A sua religião Isso é extremamente Importante É um vínculo E é um piso Importante Para que nós Possamos seguir a vida Então Respondendo especificamente A maçonaria Ela não é uma religião Nunca foi uma religião Existem As pessoas confundem Muito as coisas Posso falar uma coisa Pode Com todo o respeito Claro Esse mito da maçonaria O mito da maçonaria Posso dizer Por favor Estamos aqui Entre amigos O pessoal fala assim Ah Vai lá Fica adorando Bode Adorando diabo A gente não tem nada Justamente Nada a ver Com todo o respeito Eu estou dizendo isso Nada a ver Você acabou de dizer É necessário Que os integrantes Tenham uma fé Um ser superior E que não tem nada a ver Com maldade Com E mesmo porque Quem crê Por exemplo Tenha fé E crê no ser Desculpa Como o mal É o direito dele Justamente É o livre-arbítrio dele Justamente Mas a maçonaria Não trabalha Em cima dessa linha De raciocínio Não trabalha Desculpa a pergunta Tão discreta É Sandra É importante Porque as pessoas Têm esse disso na mente Até por questão histórica Eu não sei Quem plantou isso E é um equívoco Mesmo eu não sendo maçom Mas eu tenho vários amigos Que são maçons Você Sim Doutor Marcos Que tem um comportamento Me permitam dizer Sem jogar nenhum confete Estamos em época de carnaval Mas com um comportamento Tão decente Que são pessoas de Deus Justamente Aí você disse O primeiro item importante Hoje Hoje um pouco menos isso Anteriormente Existia um pouco mais Esse preconceito Essa ideia Existe hoje ainda Por que? Porque como eu disse Sander É uma instituição Que existe há muito tempo Então em determinados momentos E por ser considerado Anteriormente se falava mais secreta Hoje a gente fala discreta Porque todo mundo sabe Onde fica um templo maçônico Na rua tal Na avenida tal Então se fosse secreto Não teria aquele templo Não teria aquele prédio Escrito Loja maçônica Alguma coisa assim Mas Existe ainda Algumas pessoas Que não entendem Ou que Por as vezes até entender Ou saber alguma coisa Levantam Vamos dizer Hoje seria o termo Fake news Fake news As ideias contrárias Fake news Desde séculos passados Justamente E sobre isso Que você disse Sander Tem até Uma Não vou dizer uma historinha Mas Uma Especificamente falando Do bode Porque Eu saio da maçonaria No mundo inteiro Mas Os Estados Unidos Também tem um pouco A força da maçonaria E Nos tratamos como irmãos Sim Irmão Em inglês É brother Brother E quando se chegou no Brasil Eu falo muito isso Do meu dia a dia Quando se chegou no Brasil Tratamento de irmãos Então Existem algumas Histórias Que contam justamente Que pode Possivelmente Esse termo Bode É claro que tem outras referências Mas é o do brother Então se ficava falando Brother 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 no Brasil É bode Então ficou É claro que é Uma brincadeira Que existe ainda Mas eu acho Que acima de tudo A maçonaria Sempre teve muito respeito Sem dúvida E por isso mesmo Existe até hoje Então por mais que Em um determinado momento Da sua história Teve as suas instituições Caçadas Politicamente Historicamente Nunca perdeu O respeito Para com a sociedade Para com os dirigentes Enfim Por isso Como eu disse Existe até hoje Uma reação De retaliação Justamente Para com a vida Para com as pessoas E muito menos Para com a direção Dos países Interessante Justamente Isso é um ato De educação De firmeza De civismo De respeito Nós entendemos Que as pessoas Como você disse Os pontos de vista Estão aí Muitas vezes As pessoas Têm o seu livre-arbítrio E fazem o que querem Não é porque Estamos em algum momento Da história da maçonaria Foi apedrejada Que devemos apedrejar Ao contrário Vamos mostrar para a sociedade Que estamos aqui Como você mesmo disse Se fosse alguma coisa Que não fosse A verdade Ou que fosse certa A minha fé Eu não estaria Há tantos anos Desde como eu disse Da Ordem de Molay Depois da maçonaria Então assim Todos que estão aqui Todos que vocês conhecem Na sociedade Homens de bem Que fizeram história No mundo Que fizeram parte Das fileiras da maçonaria Então É uma historinha Que existe Como existe em todos os lugares Mas que não é verdade Inclusive Para vocês que não sabem Eu li um pouquinho Sobre a história da maçonaria Eu posso afirmar o seguinte Que Pelo mundo Existiram E existem Líderes religiosos Que são maçons Sim E que não tem nada a ver Com religião Com certeza Líderes que Administram bem O seu rebanho Pastores Padres Outros obreiros Outros religiosos Que administram bem A sua obra Porque sabem Que realmente A maçonaria Não é religião Justamente Você disse tudo Dentro do seio De várias religiões Pessoas que se destacam No seu trabalho E que levam O ensinamento da maçonaria Para a sociedade Desculpa Viu Glauco Tocar nesse assunto Imagina É que essa confusão Que as pessoas fazem É de De muito tempo E Eu convidei vocês Justamente Para estarmos aqui Para que vocês Tivessem voz Para poderem falar Para a sociedade Uma característica Que a maçonaria tem É que vocês fazem Muita coisa boa Em prol do próximo Vocês se ajudam E ajudam Aqueles que vocês Julgam que merecem Ou aquela instituição Como eu já vi acontecer Muito aqui em Bebedouro Não só através Da Aristides Galo Mas de outras Lojas maçônicas aqui Que também Merecem o nosso respeito Os nossos louvores Mas vocês fazem Muita coisa boa Em prol das outras vidas De outras pessoas Daqueles que realmente Precisam E em silêncio Permita-me dizer De repente Não fosse mais interessante Tudo bem Que talvez Vocês cumpram Aquele preceito Das escrituras Que diz assim O que faz a sua mão direita Não interessa a esquerda Isso é muito nobre Mas nos dias de hoje Para que esses Fake news Históricos Vão caindo por terra Talvez não fosse importante Vocês divulgarem sim O bom trabalho Que vocês vêm fazendo Em prol de uma sociedade Mais justa Mais fraterna Mais bondosa Por que não? É Hoje As lojas ainda Têm feito isso Com um pouco mais De receio Justamente porque A maçonaria Como a gente comentou É discreta Nos seus trabalhos Você disse Um preceito importante Que tem a ver Com humildade Do trabalho Então a gente Não poderia Em determinado momento Se fazer valer De olha Da soberba Nós somos aqui Estamos aqui Para ajudar a sociedade Não isso Mas com certeza É um incentivo Também Para que a sociedade Possa apoiar Determinada Atividade De um grupo Ou que esteja precisando Mas Eu tenho certeza Sandra Que os irmãos Das lojas E eu digo As lojas Porque a maçonaria É uma só Independente Da potência maçônica Independente Da nominação Da loja A instituição Maçonaria É uma coisa só E com certeza O trabalho continua Independente De qualquer coisa Vai sempre continuar Sem dúvida Com alegria Com boa vontade Com felicidade Com união É isso mesmo Sem dúvida Eu já tive Como jornalista Como ser humano Eu já tive a oportunidade De participar De alguns almoços Jantares Que vocês promovem Sempre em prol De uma boa causa Normalmente Em prol de uma instituição De um asilo De um hospital E há de se dizer Você disse Com relação A loja Ao templo Em si Onde vocês Se reúnem Nós Cidadãos Comuns Precisamos aprender Com vocês A questão De organização A começar Da organização Do prédio Pintura Tudo certo De impecável Ah Permita-me dizer Ah mas os maçons Tem dinheiro Peraí Eu conheço maçons Que são Não são pessoas ricas Não são pessoas abastadas Que são irmãos maçons Estão lá Trabalhando Em prol do próximo Nesse plano de ajuda Mútua E fazem parte De uma disciplina Organizacional Justamente E que nós Como sociedade Como cidadãos comuns Possamos aprender Porque isso é uma lição Nós aprendemos Quando a gente Observa Quando a gente Olha A gente aprende Muito Sem dúvida Então assim Tudo que vocês Fazem É muito organizado Nada é mal feito Vai se fazer um almoço Não vai comprar Produto de má qualidade Vamos fazer algo Vamos fazer algo organizado E bem feito Isso é extremamente importante Esse é um bom testemunho Para com a humanidade Para com a sociedade Mesmo porque Como a gente comentou Sander Existem pessoas De várias dominações Da sociedade Que estão ali Várias cabeças pensantes E acima de tudo Que se respeitam E respeitam A hierarquia Dentro da loja Então nós temos A presidência da loja Temos secretário Tesoureiro Orador Então isso tudo muito Aceitado Aceito na verdade E toda a instituição maçônica Todos os irmãos Se respeitam E a hierarquia Acima de tudo Ela é muito respeitada Isso então é muito importante Porque Como você disse A organização acontece Os eventos São muito bem discutidos As pessoas que estão ali Realmente vestem a camisa Para trabalhar Seja qual trabalho for Isso é muito importante dizer É muito interessante Então quem vai ficar Por conta da tesouraria Trabalha Quem vai ficar na secretaria Quem vai pôr a mão na massa Do trabalho específico Todos fazem o mesmo trabalho Mesmo porque os cargos Eles não são Sempre os mesmos Há uma rotatividade Justamente Para que cada um Possa saber O que aperta o calo do outro Em determinado momento E saiba trabalhar Em todas as funções Muito bacana André Vamos no intervalo Então né Quem está nos acompanhando Aqui Através da nossa live No facebook Doutor Fernando Galvão Bom dia meu amigo Olha E fez aqui uns comentários Vamos ler André Preciso aumentar Ah é Tem mais comentários Posso ler o comentário dele Meu diretor É meio bravo aqui Você viu né Glauco Doutor Marco já conhece Ele né Doutor Marco Muito bem Doutor Fernando Galvão Os movimentos maçônicos São fundamentais Para a nossa cidade Realizam grandes projetos sociais Pessoas idôneas De caráter Nossa gratidão Em especial Aos prezados amigos Glauco São Luiz Olha aí São Luiz Olha aí São Luiz Olha aí São Luiz que bacana O Stockler E Doutor Marcos Por serem disseminadores do bem Parabéns pelo programa Sander Assenso Obrigado Doutor Fernando Doutor Fernando é um parceiro nosso Grande amigo Sem dúvida Todos sabem que ele também É um dos profetários aqui Da emissora Mas uma coisa que o Fernando tem É nos dar liberdade Para a gente trabalhar Com certeza Para a gente trazer Os nossos entrevistados E eu quero que vocês saibam Quando eu disse para ele Que vocês viriam Ele nos apoiou Ficou muito feliz E falou Olha Sander Eles fazem realmente um trabalho Que merece essa visibilidade E esse reconhecimento Então doutor Obrigado A Terezinha Pedrosa de Assis Porto A Terezinha né André Acabei de falar Do Assis né Temos grande admiração Por esses homens Em especial ao Glauco E ao Sr. Luiz Sr. Luiz O senhor está famoso hein Pode candidatar para prefeito O senhor ganha Não 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 Dona Melita me expulsa de casa André Vamos ao nosso intervalo Aí a gente vai falar Depois um pouquinho Com o Sr. Luiz Mas olha Vocês tem liberdade Viu Como eu assim Desculpe Como eu não conheço Muito a ordem de vocês Vocês fiquem à vontade Vão me interrompendo Falando Aqui quem manda É vocês Tá bom Vamos ao nosso intervalo RBFM é nossa paixão RB é nossa paixão É você A gente volta rapidinho Tá bom RBFM Problemas com o escapamento Do seu carro A Escape Car Escapamentos É a solução Escape Car Catalizadores Ponteiras cromadas Acessórios para escapamentos E troca de óleo Na Escape Car Escapamentos Você conta com equipe Especializada Em instalações e adaptações De escapamentos em geral Escape Car Escapamentos Na Brandão Veras 1919 Fone 33424404 Ótica Santa Lucia A ótica da família Você sabe o que é uma visão sorriso? É o prazer de enxergar bem Vá a Ótica Santa Lucia E faça um exame de vista Com o especialista da visão Profissional da saúde Altamente qualificado Para cuidar com respeito Da sua visão Equipamentos computadorizados E digitais De última geração Proporcionando o melhor Exame de vista Da atualidade Vá a Ótica Santa Lucia E participe você também Dessa visão sorriso Ótica Santa Lucia Cobrindo qualquer orçamento Do Brasil e do planeta Em óculos e lentes de contato Ótica Santa Lucia Essa ótica É amiga da gente Disque 33435668 RBFM 88.3 A melhor RBFM Seja bem-vindo ao Residencial Londres Mais um empreendimento do Residencial Jardim Europa Traga sua família para morar em um condomínio fechado Onde o bem-estar foi cuidadosamente pensado para você Com lotes a partir de 200 metros quadrados Infraestrutura completa e área de lazer Aqui você vai poder curtir o melhor da vida Na região que mais cresce em Bebedouro Fale com as melhores imobiliárias da cidade e faça seu cadastro Uma realização em Compre Urbanismo Sabe o que é útil e agradável de verdade? É poder contar com uma loja que tem tudo para a sua casa Com qualidade, atendimento e preço atrativo Casa útil tem tudo para você De alfinete a foguete Material elétrico, peças, ferramentas, utensílios e muito mais Há uma informação super 10 Vai montar um negócio? Consulte a Casa Útil Pois temos uma linha industrial completa para seu negócio E o mais legal, a gente entrega para você É só ligar ou mandar um zap Dezessete, três, três, quatro, dois, trinta e dois, quarenta e três Loja 1, Rua São João, seiscentos e setenta e sete centro Próxima à Prefeitura E a Loja 2, Rua Brandão Veras, setecentos e sessenta e seis Fone, dezessete, três, três, quatro, cinco, onze, sessenta e dois Casa Útil, há vinte e cinco anos Fazendo parte do seu Lara Economize combustível Vem na Atlas Chevroé Economize combustível Trocando as velas O filtro de combustível E fazendo a limpeza dos bicos injetores Na Atlas Chevroé Tudo isso por apenas Duzentos e vinte e nove reais Faça a conta É possível economizar até quinze por cento Do seu consumo de combustível Dos motores 1.0 e 1.4 Sem turbo Fazendo esse serviço Na Atlas Chevroé O IMED acredita que o paciente É o principal motivo de sua existência Deste modo Todos os processos são pensados em seu bem-estar e sua segurança Equipamentos de última geração com profissionais altamente qualificados Oferecendo serviços de diagnóstico por imagem e tratamento com precisão Responsabilidade e confiabilidade E confiabilidade Ressonância magnética Tomografia computadorizada Ultrassonografia Mamografia digital Raio-X digital Densitometria óssea Documentação odontológica Medicina hiperbárica Entre em contato pelo fone ou WhatsApp Dezessete Três três quatro dois sete dois zero quatro Repetindo Dezessete Três três quatro dois sete dois zero quatro IMED Excelência em diagnóstico por imagem RBFM 88.3 A melhor Você vai fazer compras? Vai naquele supermercado de sempre? Espera aí Antes você precisa passar no Shop do Um Real Lá seu dinheiro rende muito mais Produtos de limpeza Utensílios domésticos Mercearia Bebidas Descartáveis Muito mais para sua casa por muito menos Shop do Um Real Fica ali no Jardim Centenário Na Avenida Egídio Veral de oitocentos e dois Siga o Shop do Um Real no Facebook E saiba de todas as promoções e novidades em produtos Aceita cartões de crédito e débito Shop do Um Real É barato e pronto Diálogo com Sander Ascensio Muito bem, estamos de volta em 88.3 Através de todas as plataformas digitais da RB Você pode nos acompanhar através do Facebook RBFM 88.3 Sander Ascensio André Lopes Glauco Carvalho Correia Luiz Fossalusa Marcos Fogonholo E Stockler Andrade Tá bom? Olha aí Quantas as opções para você nos ouvir e nos assistir Também através do site da emissora www.radiorbfm.com.br Você vai lá Estúdio Ao Vivo É uma abinha lá Você clica lá E você também nos ouve E nos assiste aí com qualidade Bom Temos aqui alguns comentários O Francelino O Dani Se puder baixar um pouquinho Aí meu amigo O Francelino Ele diz o seguinte É que ele escreveu bastante Então a gente vai resumir um pouco O Francelino Ele é nosso amigo aqui da emissora Ele está se tratando no Hospital do Amor em Barretos E mandou um abraço aqui para todos os amigos Legal? Obrigado Francelino pela sua participação Nós temos aqui também do Sampaio O professor Sampaio Aqui da ERP Sampaio 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 Júlio Ele diz assim Frates sumus homens Bom Latim É É isso mesmo É assim Glauco? Fala É Muito bem Saudações cordiais Amigos Sander e convidados Obrigado Sampaio Obrigado pela sua audiência Obrigado pela sua participação Um abração para você também Temos mais comentários aí? Não Por enquanto não Beleza Lembrando que se você quiser mandar A Cláudia Caetano Bom dia povo de Deus Olha que legal Que bacana né Deixa eu ver uma coisa Dani Corre um pouquinho aqui Para baixo Eu quero ver Pronto Aí Ah que legal Depois Dr. Marcos Dr. Marcos depois Eu vou deixar com que ele comente Alguns comentários aqui Até para esclarecimento Tá bom Dr. Marcos? O homem da palavra Advogado Bom defensor da lei Né? E do direito Tudo bem Tudo bem Marcão é o orador É o dono da palavra Para entrar Em alguns assuntos específicos Nossa sensacional Aliás Permitam-me dizer Eu conheci Dr. Marcos Num momento Bastante difícil da minha vida Não tenho vergonha de dizer isso Porque você mesmo diz Samio Em algum momento da nossa vida Justo A gente passa as nossas aflições E Por vontade divina Por vontade de Deus Por vontade da Não sei Nós Acabamos conhecendo O Dr. Marcos Fogagnolo O seu O sócio Companheiro de trabalho Também O Dr. Telmo São nossos parceiros Até hoje E E Vino Marcos A honestidade A pontualidade A palavra Clara Sincera Então É um amigo Que nós temos Em alta consideração E Eu Tenho o imenso prazer De tê-los como parceiros São meus parceiros E nós também Somos parceiros deles Nós temos Nós temos empreendimento E o Dr. Marcos Cuida de todos os assuntos jurídicos O Dr. Marcos E o Dr. Telmo Cuida de todos os assuntos jurídicos Os nossos empreendimentos E olha E é um sucesso Estou falando com bastante Sem confete não Não tomo um carnaval Mas sem confete Estou falando que é a mais pura realidade Sr. Luiz Diz que o senhor é o anjo Lá da Aristides Galo Que Conta essa história aí Que todo mundo gosta do senhor Todo mundo Quando fala do senhor Até se emociona Por que isso Sr. Luiz Sander Muito obrigado Por você ter nos dado Essa oportunidade De estarmos aqui Agradeço também O Daniel e o André Pelo apoio que nos estão dando Vejo você Sander O pessoal Obrigado Me rotulou assim Mas como eu disse Em momentos anteriores Devo tudo isso A meus irmãos Que são irmãos fiéis Que lutam Que vestem a camisa da maçonaria Junto comigo Como diz um irmão nosso De maçonaria Todos para estar na ordem maçônica Precisam ter perfil maçônico E precisam se enquadrar Dentro do que o nosso irmão Glauco Aqui falou Serão homens livres De bons costumes E a vitória compartilhada Sander Ela é mais gostosa Sem dúvida Sem dúvida Ela é mais gostosa Sander Fica à vontade Vejo a você Eu vi que o senhor fez Algumas anotações Tem alguns tópicos Fique à vontade A história da loja maçônica Lestites Galo Nos seus 34 anos Que ela completa agora E a 3 de maio 34 anos 34 anos Eu lembro quando estava Construindo lá Na verdade Ela não começou No Jardim Laranjeiro Ela começou antes Depois vocês construíram O templo Ou ela já começou Com a construção Do templo Realmente Eu tenho alguns dados Se você me permite Claro Fica à vontade Sr. Luiz Sr. Luiz vai falar Especificamente Da história Da loja maçônica Caricides Galo Aqui em Bebedouro Qual todos eles São integrantes Fica à vontade Vejo você Como surgiu A loja Na década de 80 Bebedouro Viviu um momento Econômico Muito bom Momento esse Que era o reflexo Da cultura E comercialização E produção da laranja E para cá Vinha um profissional De várias áreas Em busca de oportunidades De trabalho Montagem de empresas Vinha um profissionais Liberais Bancários Entre outros E que pela receptividade Que tiveram aqui Se estabeleceram E fixaram residência Assim é que Um grupo de maçons Vindos da localidade De Votoporanga Fernandópolis Santa Fé do Sul Barretos e Catanduva Resolveram fundar Aqui uma loja maçônica Filiada A grandes lojas maçônicas Do estado de São Paulo Potência esta Que eram ligadas Que nossa cidade Não possuiu uma loja Assim se dispuseram A trabalhar No sentido de cumprir Todo o protocolo Exigido para A fundação desta loja Após todo o trame Burocrático Sander Ter sido cumprido Tiveram autorização Concedida E a data de 3 de maio De 1986 Foi dado como data De fundação De nossa loja Portanto são 34 anos Que essa loja E essa loja recebeu O nome de Aristides Galo A pedido na época Do grão mestre Das grandes lojas Irmão Valter Ferreira Para que fosse homenageado Este grande ser humano Cidadão exemplar Ótimo pai de família E na sua profissão De farmacêutico Que era Sempre atendeu a todos Com o maior zelo Sendo que se destacava Assim na área de saúde E de onde ali Em Votuporanga Por ser um lugar distante Chamava-se sertão De Rio Preto Hoje é tão integrado lá Votuporanga Uma cidade tão bacana De um povo tão Esse homem fez Muito bem as pessoas E como não tinha médico Por ser dificuldade De transporte De tudo lá Ele atendia Todo Como farmacêutico Atendia Cuidando da saúde A contento De todo mundo Não só na cidade Também Ia para as fazendas E como as estradas Eram precárias Ele fazia Todo esse trajeto Em charrete Ou em lombo de animal O senhor Luiz Fazia isso como sacerdócio Como sacerdócio Não resta dúvida E como cidadão Sempre esteve envolvido Com os problemas De sua Votuporanga Procurou sempre Uma solução Para esse problema Que beneficiasse A sua cidade Onde ele exerceu Com muito brilhantismo E trabalho O cargo de vereador Foi um maçom Atuante Pois difundiu O nome da maçonaria Em toda a região E foi um fundador De várias lojas maçônicas Nas cidades adjacentes De Votuporanga Lembrando sempre Que esse trabalho Por precariedade Das estradas E dificuldade de transporte Eram feitos Em lombo de chá Em lombo de burro Ou de charretes E senhor Luiz Nós não tínhamos O recurso que temos hoje Os automóveis Estradas asfaltadas Esse homem Foi um desbravador Desbravador Por isso Esse respeito E se respeita Essa consideração Por isso Na conversa Com o nosso Grão-mestre Na época Irmão Walter Ferreira Ele nos pediu Que homenageássemos Porque bastante Como eu citei Bastante gente Vindo de Votuporanga Santa Fé do Sul Fernandópolis Então vamos homenagear Aristides Galo Que foi um homem Que batalhou pela sociedade E cumpriu todos Os preceitos maçônicos E por isso Nós pedimos Ele pediu E nós aceitamos Fazer homenagem Para esse homem Por isso o nome De Aristides Galo De nossa loja Muitas vezes nos perguntam Qual a sua ligação A ligação desse Aristides Galo Com o bebedouro Que nós desconhecemos Na história Não é tanto A ligação dele Com o bebedouro A ligação com a maçonaria E por isso Que a loja maçônica Aristides Galo Está homenageando Este homem E principalmente A ligação Para o bem Do próximo Para o bem comum Realmente São dos preceitos Da maçonaria Que bacana Pode continuar Você nos perguntou Ela sempre nasceu A loja maçônica Aristides Galo O André Quer que a gente Fique de olho Para a câmera Muito bem Realmente O senhor viu Com o nosso diretor Não, tudo bem Ele é criterioso Tudo bem Nós temos muita prática Em trabalho social Mas prática De dar entrevista Mas o nosso programa É diabo mesmo Está certo Quando a gente Não olha para a câmera Não quer dizer Que nós não Estejamos interagindo Com você Que está nos assistindo Rapaz Mas o senhor Luiz Está falando Tanta coisa Que bacana E gostosa De ouvir Que você fica assim Sabe De cara Pode continuar Quando você Nos perguntou Onde nasceu A loja maçônica Aristides Galo Veja você Ela nasceu Ali na rua Francisco Borges da Cunha Número 407 E no dia 26 de maio Veja você Foi autorizado O funcionamento da loja Dia 3 de maio E no dia 26 de maio De 1986 Com a presença De todos De toda a sociedade Bebedorense E suas autoridades Foi lançada A pedra fundamental Desse templo lá Entendeu E que nós Batalhamos Porque os irmãos Construíram Ali Um templo Demorou 15 anos Para que a gente 15 anos Para que a gente Funcione De 1986 Até 2001 Eu tenho aqui Uma observação A fazer E cumprimentar Porque você está De frente Marcos Fuganoro Como você falou Tanto dele Foi o primeiro Maçom Junto com mais dois Iniciados em 2002 No nosso templo Sagrado Na loja maçônica Aristides Galo Parabéns Porque em 2001 Nós sagramos o templo Que bacana Que legal Parabéns E hoje nós estamos ali Confortavelmente instalados Numa área De 550 metros Quadrados construídos Onde temos O nosso magnífico templo Sala de recepção Sanitários Homo xerifado E uma área de lazer Constante de sanitários Masculino e feminino Uma sala das acácias Cozinha completa Churrasqueira E uma área coberta Onde pode permanecer 80 pessoas Com toda a comunidade Cabe Santos Aqui destacar Eu peço sua permissão Para fazer uma homenagem E um agradecimento Desde o início Da nossa construção Em 1986 Até termos Nossa casa Definitivamente pronta No ano 2001 Nossos trabalhos Sempre continuaram Pois somos Abrigados Pelas lojas Coirman Justiça e Amor E Luz do Oriente Que um gesto fraterno Éramos autorizados A cada seis meses Trabalhar nos seus templos Onde por 15 anos Desfrutamos Desse ato solidário E aqui de público Faço os agradecimentos A essas duas Respeitadas E batalhadoras lojas A loja maçônica Justiça e Amor E Luz do Oriente Até que o templo De vocês Ficassem pronto Compartilhavam com vocês O templo deles Olha que bacana Nós ali fazíamos As nossas reuniões Semanais Mensais As nossas sessões De iniciação Sessões que nós recebíamos Toda a comunidade Tivemos a honra De nesses dois templos Na época Fazer muitas palestras Levar bastante gente Da sociedade Para lá Bastante pessoas Influentes da sociedade Para fazer palestra Para nós Nesses dois templos Se cumpre o preceito Da irmandade Realmente Cumpre o preceito Da irmandade Falo aqui Com orgulho Desde sua fundação Aristides Galo Além dos trabalhos Maçônicos Que desenvolvem O seu templo Promove sessões Abertas ao público Como palestra Com termos variados Onde procura com isso Transmitir cultura A sociedade Promove reuniões Familiares Com seus membros Pois sabe que a família É a base De uma sociedade sólida Mantém a tradição De prestar A todo ano Uma homenagem Às mães No seu dia Onde homenageia Sempre a mãe Ou esposa De um obreiro Recebe também Os obreiros No dia dos pais Uma homenagem Que lhe faz Suas esposas A castes Com quem De quem Com muito orgulho Falaremos a seguir Tem também Nossa oficina Sandro Um grande trabalho Na área filantrópica Onde mantém Um banco De aparelhos Ortopédicos Constante cadeiras De rodas Cadeiras de banho Algumas camas hospitalares Muletas Bengalas Tipóias Colchões de água E quando disponíveis São emprestados Aos usuários Sem qualquer custo Sem qualquer custo Você prestou atenção Você Nosso espectador Nosso ouvinte Sr. Luiz Começou a falar De situações filantrópicas Obras de filantropia Realmente Prestem atenção Sr. Luiz O senhor pode Repetir Realmente Veja você Nós temos lá Na área De atendimento Filantrópico O banco De aparelhos Ortopédicos Tem cadeira Cadeira de roda Cadeira de banho Camas hospitalares Colchões de água Muletas Tipóias E elas São oferecidas Quando tem disponibilidade As pessoas Na cidade Necessitadas Sem qualquer custo Inclusive Quando tem possibilidade Nós inclusive Levamos na casa da pessoa E buscamos Fazemos isso aí E desde 2002 2003 Que nós fazemos Esse trabalho E é um trabalho Que é bastante reconhecido Pela sociedade Veja você Santos Quantas vezes A loja recebeu Agradecimentos E muitas vezes Recebe doação Pessoa De bastante Poder aquisitivo Tem Por necessidade De alguém da família Tem uma cadeira de roda Uma cadeira de banho Ela nos faz a doação Entendeu E a sociedade Também nos doa E a gente trabalha Retorna para a sociedade Aquilo que vem dela Semeia Semeia E aí Acaba retornando Quer dizer É um ciclo Do bem Do bem Realmente Participo também A loja Desde a primeira festa Do Hospital do Amor Onde é responsável Pela entrega de bebidas E uma barraca Ela assume Toda a responsabilidade Receber as bebidas Fazer a venda E a distribuição Das bebidas Nessas barracas Em prol Do Hospital do Amor É o Hospital do Câncer De Barretos É realmente Isso desde a sua primeira festa E com orgulho Você precisa ver Tem vez Nossos irmãos Todos Tem uma escala E trabalham Com maior Com maior sentimento De alegria Eu já vi Pessoalmente Trabalham com alegria Com prazer Com toda Dedicação E assim E assim com muita dignidade Realmente Veja você A loja também Promove eventos No entudo De aguardar fundos Onde atende Asilos Abrigo de idosos Abrigo de crianças E também Atende Quanto possível Pedidos Pedidos de remédios E leitos especiais Para crianças Entre outras Solicitações De ajudas Desde o ano Aqui Cabe ressaltar É um motivo de orgulho É de nosso calendário Desde o ano 2015 É feito pela loja Na creche José Caldeira Cardoso A festa destinada As crianças Em seu dia E oferecemos As mesmas Brincadeiras Em pula-pula Tobogã Números de mágicas Pinturas de rosto Sorvetes A cheia de sorvete Algodão doce Pipoca Sucos Cachorro quente E fácil sorteio De bicicletas Onde são atendidos Ali A cada festa Um número De aproximadamente 400 crianças E envolve Nisso aí Três creches A creche José Caldeira Cardoso A creche Professor Osório E a creche Lourenço Santinho Tudo isso Com um grande apoio De nossa prefeitura Municipal Que nos cede O espaço Do centro comunitário Anexo a creche E toda a sua infraestrutura Para custear Esse ovento Nada cai do céu Tem um custo Um custo alto Se não fosse O apoio Da sociedade E da prefeitura E o trabalho Dos obreiros E da sacácia Nós não teremos Condição De fazer isso aí Só uma perguntinha As sacácias São as esposas Dos obreiros As esposas dos obreiros Vocês tratam Chamam ela de acácias De acácias Nome de uma flor De uma flor Realmente Que bacana Que flor penene Realmente Depois Um dos nossos irmãos Falará Eu falarei sobre A fundação do clube Delas E alguém vai falar O porquê Desse nome De acácias Nossa Muito Nosso irmão Stock Vai falar Que é uma entidade Paramaçônica E o Stock Falará isso aí Que bacana Veja você Sandra Para custear Esse evento A promove a loja Tradicional Feijoada E também Anual E também É boa Essa feijoada Realmente É a gente que gosta De estar meio fortinho Assim É bom Bom demais É bom demais É bom demais Os eventos Feitos pela doação Oh meu Deus do céu Muito boa É o Scarpa Realmente É o Scarpa O Scarpa É o mestre Cuca O Scarpa Faltou você aqui Meu amigo Scarpa Gente boa também Ele foi visitar O filho Que está Numa alucinidade Distante Ah então Boa viagem Deus acompanhe Viajou ontem E nós já estamos A loja já está trabalhando Para organizar Para promover A sexta festa Das crianças Na creche José Caldeira Cardoso Quando acontece Senhor Luiz Sempre no período Do dia da criança No dia da criança Num dia próximo Pouquinho Pouquinho Depois No dia próximo Veja você A quinta E já estamos partindo Desde 2015 Já estamos partindo Para a sexta festa Das crianças Parabéns Momento de alegria Com a comunidade Com a comunidade A gente vê ali Tantas crianças Nesse dia Não tem oportunidade De nada E vocês levando Dignidade Dignidade Deve realização De festas Que o nosso irmão Marcos coordenou 11 bicicletas Foram sorteadas Lá doação Pelas entidades A gente vê a satisfação E a alegria Dessas crianças De ganhar Emocionante Emocionante Não é esta dúvida Continuando Em seu trabalho De assistência Filantrópica Participou a loja Junto com os Demolês Que depois Entidade paramaçônica Que o Stoker Vai falar Isso No ano 2009 Da organização Do projeto Enxergando o Futuro Onde nas escolas municipais As crianças passavam Por teste De acuidade visual E as que eram detetadas Com problemas Eram encaminhadas Para consultas Com oftalmologistas De início Atendidos Pelos grandes médicos Doutor André Parolin Doutor Celso Davi Lopes Que executava Esse trabalho De forma gratuita Os óculos Eram oferecidos Pelo senhor José Obirajara Vieira O Biro da Ótica Vieira Que leva Nós temos que destacar Esses profissionais Realmente Porque olha Doutor André Parolin Doutor Celso Davi Fazendo essa consulta Essas consultas De forma gratuita Ou seja Colocando o seu talento Em prol do próximo E o Bira Nosso amigo Bira Ele assumiu A Lurdinha Sua esposa Uma família Muito legal O Bira assumiu Todo o custo Do programa De quem ele era E que ele é até hoje Doa o óculos Doa o óculos E veja você Desde 2009 Até hoje E ele assumiu O programa Com seu custo Totalmente Fazendo tudo E até hoje Nós fizemos um levantamento Algum tempo atrás Desde a época De 2009 Mais 2.400 Óculos Já foram dados De forma gratuita Para as crianças Em bebedor Portanto E olha E nem por isso Né senhor Luiz O Bira Os seus negócios Tanto dos doutores Médicos Quanto do Bira O empreendimento Deles reduziram Muito pelo contrário Graças a Deus Cresceu Não é verdade Realmente Realmente E veja você Quero aqui Fazer um agradecimento Mais uma vez Ao Bira Por esse trabalho É um trabalho Que demonstra Mostra a necessidade Que essas crianças Têm Inclusive Tem testemunho Testemunho De professoras Que crianças Não aprendiam nada Porque não enxergavam Uns queriam sentar Logo na frente Depois do óculos Mudou a vida Mudou a vida Inclusive o Bira O Bira Um dia Quando ele foi atender O Ejo Educação De jovens e adultos Foi entregar Alguns óculos lá Ele deu um depoimento De uma senhorinha De quase 80 anos de idade Quando ele colocou O óculos nela A neta estava perto Como você é bonita Ela nunca tinha visto A menina naquela Sabe Então É emocionante É gratificante É gratificante Foi um trabalho E o Bira E a Lurdinha A Lurdinha A Sara A filha deles São anjos São o filho deles Também Que agora toma Quando o laboral O Natan É uma batalha diária Entendeu E a gente quer agradecer E agradecer também A Prefeitura Municipal Que colocou O Hospital Júlia Na época Depois Pelo grande número De crianças Para que fossem atendidos E atender E agradecer O CEMEB E o pessoal Do Hospital Júlia As enfermeiras Que sempre nos deram Esse apoio Ah, sem dúvida Elas são uns amores Uns amores São Muito bem Parabéns Parabéns Aí a Prefeitura Na pessoa Doutor Fernando Galvão E toda a equipe Envolvida Toda a equipe Realmente unida Parabéns E nos apoiar E esse agradecimento Mais uma vez Ao Bira Porque você Veja O custo é altíssimo E ele assumiu tudo 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 O Bira é um grande Ser humano Grande ser humano E ele Ele sempre Nos cobra Para que o projeto Continue E Ligava às vezes Três, quatro vezes Na semana Para que a gente Corresse atrás Viste criança Não foi Outro não foi Buscar óculos Sempre as dificuldades E o Bira Sempre Chegou a sair comigo Na rua E entregar óculos Para essas crianças Nos bairros Isso é muito Muito bom Veja você Sander Agora Para que essa história Fosse escrita Durante 34 anos Você perguntou Das acássias Sempre tivemos Do nosso lado Nossas esposas Sem as quais Com toda certeza Nada teríamos feito Pois Temos juntas As membros Um legado De parceria Trabalho E apoio Em todas As nossas atividades Sejam elas De punho social Filantrópico Pois na década De 90 Elas Conheceram Nosso trabalho Resolveram Trabalhar junto A nós E aí Liderados Pela cunhada Raquel Nassif Tendo Junto Entre outros Conceição da Mata Vera Miller Minha esposa Nelita Galo Minha cunhada Nil da Força Lusa A esposa Do Edson Lourdes Silva Sonecológico E fundaram O Clube das Acácias Com a finalidade De nos ajudar Em nossos trabalhos Sociais Filantrópicos E eventos E também Se dedicaram Às causas sociais Como nesta época Não tínhamos Nossa casa Totalmente acabada Elas promoviam Suas reuniões De trabalho Sempre na casa Das participantes Isso até o ano 2001 Quando oferecemos A ela Uma confortável Sala Anexa A nossa área De lazer Elas têm A sala delas Lá Na nossa área De lazer Para reunião Delas Para tratar Dos assuntos Elas são responsáveis São responsáveis E como são responsáveis E como trabalham As mulheres Tem hora Que passa a perna Na gente Realmente Eu costumo dizer Se não tivesse Toque feminino Nós não andaríamos Eu conto uma história Aqui Só os irmãos Ali dentro da loja Não tinha Aquelas coisas Arrumadas Um dia Elas chegaram lá Colocaram almofada Cortina E acertaram Vamos deixar isso aqui Mais bonito Deixar isso aqui Mais bonito E que fizeram Desde a sua fundação Do clube Elas sempre tiveram Uma dedicação Muito grande Voltada Ao atendimento Dos mais necessitados E para isto Sempre promove Eventos Para arrecadação De fundos Destinados a ajudar Asilos Casas de abrigo De idosos e crianças Assim fazem Bazares de roupas Usadas Jantares dançantes E bairros Cuja renda Na sua autoridade É dirigida Ao auxílio Dessas instituições Cabe destacar aqui Que No ano de 2019 E 2020 Foram por ela Por ouvir Dois eventos Denominados Primeira e Segunda Festa Tropical Cujas rendas Atenderam as necessidades Da casa de São Expedito E também do asilo São Vicente de Paulo Onde fizeram a doação Para que esta instituição Compra seis cadeiras Hospitalares Para uso dos velhinhos Assistidos Para que os membros Possam ter uma melhor Qualidade de vida Portanto Deixamos aqui Nossa eterna gratidão A essas nossas Eternas companheiras Finalizando Faço aqui Nosso mais sincero Agradecimento A toda a comunidade Bebedourense Sempre solito A nos ajudar Pois daí O nosso sucesso Que o grande arquiteto Do universo Nosso Deus Os proteja Ampare E alumine a todos Muito obrigado Sandro Amém Amém A todos nós Que o senhor Luiz Vocês Deixa eu dizer uma coisa Pois não Para o senhor O senhor está representando Um grande Um grande número De homens de bem De mulheres de bem Dizer para o senhor De que Quer fazer uma foto André Você dá um jeito De eu ficar menos feio Por favor Aí Muito bem Ainda bem que Existe foto Sobre para nós Desculpa a brincadeira Viu senhor Luiz Nós estamos amigos Aqui Nós somos amigos Irmãos E como somos Olha senhor Luiz Eu queria dizer o seguinte Para o senhor Para todo mundo De que o nosso programa Estará sempre à disposição Para a divulgação Do bom trabalho De vocês Viu Porque a gente Como pessoas de comunicação Como pessoas de mídia Nós temos que dar oportunidade A todos A todas as instituições A todos os povos De boa vontade Que fazem um trabalho Que merece reconhecimento E merece respeito Porque Toda essa mística Que existe Que depois o doutor Marco Vai explicar Precisa cair por terra Né senhor Luiz Existe um mal entendimento Uma confusão imensa Em cima de um trabalho lindo Maravilhoso Muito bem feito E que Deus está no comando Realmente Eu só Sander Eu quero fazer aqui Quando você citou A imprensa Sempre teve Ao nosso lado A Claudinha Fran Nossa amiga Sempre eu venho estar com ela Quando precisa Difundir qualquer Qualquer ato nosso Vem aqui Ela nos recebe muito bem E agora Vamos acrescentar Mais um parceiro Que é você Quando nós precisamos Nossos eventos Vão ser difundidos Por você E nós agradecemos Estamos aqui À disposição Muito obrigado Sander Tá certo Muito bem O senhor quer acrescentar Mais alguma coisa? Não, não Eu só quero mais uma vez Agradecer o teu apoio Que você nos deu Dar essa oportunidade De poder difundir O nosso maravilhoso trabalho Eu digo maravilhoso Porque tenho orgulho Em 36 anos de trabalho Na Amazônia E 34 na loja maçônica Aristides Galo Nós escrevemos Essa linda história Respeitada Na cidade toda Olha, senhor Luiz Eu vou dizer aqui Para o senhor Com toda a humildade E não tenho vergonha Nenhuma de dizer isso Em 2000 Meados de 2008 Eu já vou para o intervalo Viu André? Meados de 2008 Eu disse para o Glauco Né Glauco Que a gente Todo mundo passa Por momentos difíceis Na vida E conosco Não foi diferente A gente Eu e o André Nós somos cunhados Somos sócios Temos pequeno empreendimento E nós passamos Por um momento Bastante difícil E claro Que a gente encontrou Várias mãos amigas Né? Mas nós também Encontramos mãos amigas Entre a maçonaria E foram pessoas Que não nos deram o peixe Mas elas nos deram a vara Para que a gente fosse Pescar o nosso peixe Com dignidade Então Vocês estarem hoje aqui Quando que eu ia imaginar Que em 2020 Nós teríamos a oportunidade De ter um programa Transmitido pela rádio Pelas mídias sociais Né? Graças a Deus Um programa de muita audiência De bastante sucesso Sem dúvida E que nós teríamos a oportunidade De dar a vocês Merecidamente E por gratidão A oportunidade De vocês Mostrarem o bom trabalho Que vocês fazem Porque eu e a minha família Até por pessoas Que eu não sei Que eu não conheço Foram sim Agraciadas Foram respeitadas E fomos tratados Com dignidade Quando ninguém Acreditava em nós Seu Luiz Então Bons amigos maçons Como Scarpa Doutor Marcos O Pedro Zampier O Paulo Benedito Cardoso De Oliveira São pessoas que merecem O nosso respeito O nosso carinho E a nossa admiração E são irmãos maçons Tá bom Seu Luiz Então Eu declaro publicamente O meu respeito E a minha gratidão Por vocês Eu e o André A minha família Sem dúvida Muito obrigado Nome do meu tio Eu falei aqui no intervalo Para o senhor Que a minha tia Há 50 anos atrás Ela ficou viúva Com 2, 3 filhos Para cuidar E precisando de trabalhar E a maçonaria Doutor Marcos Foi uma mão amiga Ali com a minha tia Dona Esmeralda Falcone Dona Esmeralda Falcone Já se foi Está com Deus Mas ela foi muito bem Amparada pela maçonaria Que não deixou faltar Nada para a minha tia Nem para os filhos dela A custo zero E nunca cobraram nada dela Então isso Realmente É uma obra de amor A vida e ao próximo Intervalo André Divulgaram o nosso WhatsApp Você quer mandar uma mensagem Aqui para cumprimentar Os nossos irmãos maçons A maçonaria O pessoal da Aristides Galo De outra loja maçônica Que esteja assistindo O nosso programa O DDD 17 Tá bom Fica passando embaixo No nosso vídeo Para você que está nos assistindo Mas para você que está nos ouvindo 17 99601 8304 17 99601 8304 Você quer que eu leia agora André Nos comentários Muito bem André Você tem que aumentar a fonte Desse telefone Glauco Você acha que eu dou conta De ler isso aqui Eu já precisei para o óculos Rapaz Solis Eu vou chegar nos 49 agora Em março 49 já 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 E aí Eu preciso de uma letra Desse tamanho Vai aumentando a idade Vai aumentando o óculos Eu vou lá no Bira de novo Pode chegar lá Que o Bira O Bira atende Meu Deus O Vitor Carvalho Vitão Nosso amigo aqui Da área administrativa Da ARB Também da área artística Programa de diálogo Com o Sander Senso E representantes da maçonaria Aristides Galo De Bebedouro Que bacana Vitão O Alexandre Esquimóquio Trabalha lá na Copercito Sander Parabéns pelo programa Assuntos muito interessantes E atuais Que Deus os abençoe Amém querido Obrigado para você também Olha o Clóvis de Paula Obrigado Glauco Obrigado O Clóvis de Paula Também falou Bom dia A Cláudia Caetano Manifestando a sua participação Nossa Terezinha Doutor Fernando Galvão A Cláudia Caetano de novo Doutor Marcos Foganholo Que está aqui Também se manifestou O Anderson Luiz André O Anderson Luiz É o Sereno Lá do nosso Armazém Sereno Empório Sereno Calma Você viu que o diretor É bravo aqui Bom dia Sander Aqui é o Sereno Ótimo programa Uma pauta muito interessante Grande abraço A todos os homens de bem A Sara Cardoso Eu vou entrevistar a Sara Dia 29 Seu Luiz Marcão Stockler Glauco Vou entrevistar a Sara Sábado que vem Dia 29 Grande jornalista Grande jornalista É uma pessoa sensacional Eu tive a oportunidade De conhecer a Sara Quando eu estava fazendo Faculdade no Imesb E fui lá André Eu sei que está na hora Do intervalo Você tenha paciência E fica calmo Que daqui a umas 3 horas A gente vai para o intervalo Tranquilo A Sara Cardoso Eu conheci ela Quando eu estava fazendo Faculdade no Imesb E fui lá Como parte do curso E nós fomos Tão bem recebidos Na Gazeta E ela E sua equipe É claro Com aquele carinho A Sara É uma pessoa sensacional E olha aqui Ela registrou a sua participação Parabéns Sander Diálogo é mesmo Plural Levando a maçonaria A sair da descrição E assistindo Só aprendemos Valeu Valeu Sara É isso aí Semana que vem Nós vamos aprender com você A minha esposa Agora ela tem que ler O comentário da minha esposa Sra. André Primeira dama da minha vida Não é? Muito bem Aparecida Lopes Ascensio Bom dia a todos Grande abraço A estes homens do bem E parabéns pelo programa Obrigado minha querida Você falou sabiamente Homens do bem Nosso intervalo Tá bom Sr. Luiz O senhor quer acrescentar Mais alguma coisa? Não, não Eu não quero nada Está tudo bem Então maravilha Nós vamos ao nosso intervalo RB a nossa paixão é você Manifeste Mande a sua mensagem Aqui de áudio Pelo WhatsApp Para os nossos amigos Aqui Conte o seu testemunho Se você foi Recebeu De alguma forma Uma ajuda da maçonaria Conte aqui Fique à vontade Nós vamos colocar no ar Por que não Divulgar isso? Não é Sr. Luiz? Tá bom? Rapidinho Seja bem-vindo ao Residencial Londres Mais um empreendimento do Residencial Jardim Europa Traga sua família para morar em um condomínio fechado Onde o bem-estar foi cuidadosamente pensado para você Com lotes a partir de 200 metros quadrados Infraestrutura completa e área de lazer Aqui você vai poder curtir o melhor da vida Na região que mais cresce em Bebedouro Fale com as melhores imobiliárias da cidade E faça seu cadastro Uma realização em Compre Urbanismo Em Bebedouro Em Bebedouro Foca Veículos Certeza de bons negócios Venha nos visitar E saia de carro novo As melhores taxas e condições especiais de financiamento Você encontra em Foca Veículos Carros de procedência e qualidade Parcelamos seu veículo Nos cartões de crédito em até 12 vezes Quer andar de carro novo? Então venha para Foca Veículos Avenida Joaquim Alves Guimarães 717 No Jardim Cláudia Telefone WhatsApp 1799111611 Ou 1733131333 Foca Veículos Certeza de bons negócios RBFM RBFM 88.3 A melhor RBFM Pessoal, em Pólios Central tem bacalhau Tem manjuba Tem sardinha seca Tem merluza Carne seca Azeitonas verdes e pretas Com e sem caroço Tem pimenta calabresa Doces da terra Açafrão Pimenta do reino Deliciosos licores e vários sabores Vinhos secos e tintos Tem também a deliciosa Pinguinha Castelinho E mais Sucrilhos Chocobel Fubá Mimoso Grãos de Bico Tudo a granel Tem a lentilha a granel Soja em grão Trigo para quibe Queijo mercura Qualidade em feijão Tem 10 tipos de opções Farinha de mandioca Tem o mix castanha Castanha do Pará Tâmara Cereja Empório Central Uma infinidade de mercadorias pra você Rua Tobias Lima Com a Brandão Veras No Mercado Municipal Velho Empório Central Ligue 3342-7885 Tonin Truck Diesel Peças e serviços Tem para oferecer ao amigo caminhoneiro Toda a linha de peças Para caminhões e carretas Equipamentos eletrônicos Oficina especializada Motor, câmbio e diferencial Compressores de ar e válvulas pneumáticas Tonin Truck Diesel Avenida José Cardaz Seiscentos De frente para a rodovia Brigadeiro Faria Lima Quilômetro 378 Bebedouro Fone Dezessete Três, 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 quatro, quatro, cinco, cinco, meia, meia WhatsApp Dezessete Nove Oitenta e um, oitenta e um, oitenta e um, zero, quatro, zero, quatro Bem-vindo ao Residencial Vila das Flores O seu novo endereço Em uma das regiões mais valorizadas de Bebedouro No Hércules Hortal Um novo conceito de modernidade e conforto Apartamentos com dois e três dormitórios E área de lazer Cada detalhe foi planejado para oferecer alto grau de satisfação Residencial Vila das Flores O seu novo endereço Procure a imobiliária de sua preferência Atenção Parceria Market Club Credcitrus A Credcitrus facilita a compra do seu apartamento no Residencial Vila das Flores Participe como a gente RBFM oitenta e oito ponto três Nossa paixão é você A rádio do seu coração Comunicado da Funerária São João Comunicamos a todos os associados e parceiros Que a partir do dia três de fevereiro Estaremos atendendo na Avenida José Cutrali Júnior Mil setecentos e sessenta e quatro Jardim Cruzeiro Em frente ao novo hospital regional Seu local antigo passará por reformas E ficará fechado temporariamente Aguardamos a todos em nossa nova instalação Obrigado pela compreensão Funerária São João Desde mil novecentos e cinquenta e nove Quando você escolheu o Savenhago? Ah, eu sempre trabalhei demais Eu tenho filho pequeno O principal pra mim é encontrar tudo num único lugar E me sentir em casa E com preço baixo, né? Daí foi direto pro Savenhago E nunca mais saí Neste sábado, mega ofertas pra você Aproveite Contra filé fribói, peça inteira O quilo, vinte e três e oitenta Leite Jussara, um litro, dois e vinte e cinco Pagando com o nosso cartão, dois e quinze Ódio Soia, novecentos ml, três e vinte e nove Antártica Sub Zero PEC Com dezoito latas, trinta e três e trinta Nesta embalagem, a unidade sai por um e oitenta e cinco Beba com moderação Savenhago, sempre junto, sempre com você Sabe o que é útil e agradável de verdade? É poder contar com uma loja que tem tudo para a sua casa Com qualidade, atendimento e preço atrativo Casaútil tem tudo para você De alfinete a foguete Material elétrico, peças, ferramentas, utensílios e muito mais Há uma informação super dez Vai montar um negócio? Consulte a Casaútil Pois temos uma linha industrial completa para seu negócio E o mais legal, a gente entrega para você É só ligar ou mandar um zap Dezessete, três, três, quatro, dois Trinta e dois, quarenta e três Loja um, rua São João Seiscentos e setenta e sete Centro, próxima a prefeitura E a loja dois, rua Brandão Veras Setecentos e sessenta e seis Fone Dezessete, três, três, quatro, cinco Onze, sessenta e dois Casaútil Há vinte e cinco anos Fazendo parte do seu Lara Diálogo com Sander Ascensio Estamos de volta em 88.13 Através de todas as plataformas digitais da RB Olha, nós tivemos que fazer um rodízio aqui de cadeiras A gente vai trocando Porque vai mudando Cada um tem um conhecimento Todo mundo conhece tudo Mas cada um se especializou em falar mais De um determinado assunto De uma característica Quem está nos assistindo É a Dona Zezé Merquides O Valdir Valdirzão Nosso amigo O pai do Leandro Do Gustavo Merquides Um abraço pra vocês Que estão nos ouvindo, viu? Excelente final de semana prolongado Bom carnaval pra vocês, viu? Zezé, Valdirzão Um abraço pra vocês Uma família querida Muito bacana André, quem mais? O Clésio do Carmo Bom dia, parabéns pelo programa E um abraço a todos Ô Clésio, seja muito bem-vindo, turma O Dr. Marcos fez um comentário Com relação a ele Fique à vontade, Dr. Marcos Bom dia Bom dia, ó O Clésio, um grande abraço pra você Um grande irmão aí Que está no momento adormecido Mas que com certeza aí Passando essa fase aí De estudos aí Volta pra nossa loja Com toda a força Toda a garra Que você sempre aí manifestou, né? Pra contribuir Pra o engrandecimento Da nossa loja E da nossa causa maçônica Perguntei pro Dr. Marcos O que é um irmão adormecido? Ele disse o seguinte Sander, às vezes a pessoa Tá com tantos afazeres Naquele momento da vida dele O que que acontece? Ele não tem tanta frequência Ou não tem frequência A maçonaria naquele período Pra ele cumprir Uma determinada meta Na vida dele Passando Voltou à normalidade de tempo Ele volta À frequência normal Das reuniões Enfim Do convívio Mas não deixa de ser um irmão Perfeito Ele pode pedir Um afastamento temporário, né? E aí vencido aquele prazo Ele volta Ou ele pode pedir Realmente pra sair da ordem, né? Ele continua sendo maçom Porque uma vez iniciado Ele vai até o fim da vida dele maçom, né? Aí já é um outro procedimento, né? Ele volta Ou com uma regularização Dentro da própria loja Ou com uma filiação Em outra loja Mas ele volta Então, tem algumas alterações aí De como é essa volta Mas basicamente é dessa maneira Clédio É bom ser querido, hein? Você viu? Não vem a hora de você voltar Não, com certeza Clédio é um grande irmão Muito bem O Stockler Nós estamos aqui Nosso amigo Stockler Também faz parte dessa equipe do bem E o Stockler tem um vasto conhecimento Nas ordens Que até nós vamos ter uma aula com ele aqui agora, né? Doutor Marcos É um professor, né? O Stockler é professor, né? Professor Muito bem Eu não conhecia o Stockler pessoalmente Vim a conhecer depois que vocês me disseram Pois fui visitar as redes sociais dele Stockler, seja bem-vindo Fique à vontade A casa aqui não é minha, não É nossa, viu? Fique bem à vontade Não repare a nossa simplicidade Mas pode ter certeza que a gente acolhe com respeito E com todo o coração Obrigado, Sander Obrigado a todos aqui Obrigado aos ouvintes da RB Também Aquele que nos acompanha pela rede social Bom dia a todos É uma satisfação muito grande Primeiro pela oportunidade da maçonaria Pela maçonaria mundial brasileira E a bebedourense A gente pode hoje estar representando a maçonaria bebedourense E estar aqui tendo esse bate-papo gostoso Assim bem fraterno Humanos somos humanos Exatamente Então é uma satisfação muito grande Primeiro para que a gente possa mostrar um pouco do nosso trabalho Certo? E mostrar para a sociedade que nós fazemos de bem Uma satisfação muito grande Stockler, a alegria é nossa Nós... Eu sempre falo isso para o André, né? André, nós temos a obrigação De levar a conhecimento público Tudo aquilo que está acontecendo de bom Sabe por que, Stockler? Os meios sociais Claro que nós temos que contar as notícias, né? Difíceis Eu não vou dizer ruins Mas difíceis que acontece Mas se nós temos a opção De focar mais naquilo que é bom Por que não fazer isso? A prova disso Que o nosso índice de audiência Olha, olha que coisa interessante Nós estamos num sábado Dentro do período de carnaval Nós começamos o nosso programa Às oito horas da manhã Quer dizer, um sábado de carnaval Às oito horas da manhã E estamos batendo o pico de audiência Por quê? É a excelência do nosso programa Com humildade? Também Mas é o assunto São os entrevistados Que nós trazemos aqui Que a gente convida para vir aqui Que fazem esse sucesso São pessoas de bem Falando com pessoas Né? Nós comunicadores Não podemos nos esquecer De que nós estamos falando Nós somos gente Falando com gente Sem, sabe? Muita frescura Muitas amarras Para que as pessoas Possam nos entender E nos compreender Assim com bastante clareza E simplicidade E é o que está acontecendo Aqui hoje Olha o índice de audiência Então as pessoas estão Interessadíssimas Em conhecerem O que está acontecendo O que é maçonaria E o que é maçonaria A nível de mundo Estado de São Paulo Brasil Especificamente em bebedouro Interessante que vocês citaram aí Na fala do senhor Luiz Sobre outras maçonarias de bebedouro Que vocês têm comunhão e gratidão Então isso é interessante Isso valoriza todo um contexto Stockler Conta para a gente de bom Como é que é Como é que é essa organização Tudo isso Entendo que existe sim Um menu e um submenuz Mais ou menos isso Exatamente Primeiro vamos falar especificamente De bebedouro E como comentado Pelos nossos outros irmãos Bebedouro hoje nós temos Quatro lojas ativas Então hoje aqui Nós estamos falando aqui Pela nossa loja Aristides Galo Porém nós temos também A loja maçônica Justiça e Amor Que fica localizada Na Avenida Ralfurquim Aí nós temos As outras duas lojas Que são a Cavaleiros do Oriente E a Luz do Oriente Então são quatro lojas maçônicas A maçonaria é uma só Então nós temos Todos nós somos irmãos Da mesma forma E nos respeitamos Desta forma Porém existem administrações distintas Que nós chamamos de potências Então no caso da nossa loja Nós representamos Posso te fazer uma pergunta? Pois não Não te corta Por que loja? Porque não se vende nada ali Desculpa a minha comparação Tão grosseira assim Por que loja E não edificação Templo Não sei Existe uma É porque a loja Inclusive nós chamamos assim De loja simbólica Ou seja Uma simbologia É uma simbologia Para ter um Para aquele prédio Aquela edificação Ter uma referência Exatamente Quer dizer Não existe comercialização de nada Mas nós a chamamos de loja Então essas potências De bebedouro Nós temos as lojas As outras três lojas Hoje nós representamos A loja maçônica A de X Galo E nós Nós reportamos As grandes lojas Do estado de São Paulo Que fica na capital São Paulo Aí nós temos O grande oriente do Brasil Que é uma outra potência Uma outra loja No caso a justiça e amor Ela responde A Brasília A Brasília Então são potências Para você poder Ir organizando Organizando De forma distrital Exatamente Isso mesmo Cada loja tem um número Tem um número Como se fosse o número De uma filial Em uma filial Em sequência de sua fundação Em sequência de sua fundação Por exemplo A de X Galo A 295 A 295 Exato Foi Ou seja Quando ela foi fundada Ela foi a 295 Depois a próxima Que foi a fundação A 296 Pelas grandes lojas A 296 E assim sucessivamente Então ela tem Essas lojas Em função da data De sua fundação Não a data específica Mas a sequência Da fundação Então é assim que funciona A parte administrativa Das potências As outras duas lojas Respondem A uma outra potência Também Que chama O grande oriente paulista Então é uma forma De você administrar Todos esses obreiros E essas lojas Daí fica mais fácil Você dividir Essas responsabilidades Administrativas Então é assim que funciona Mais ou menos igual Numa empresa Né Stok Exato Você tem lá a diretoria Depois Você tem a alta diretoria Depois a diretoria Talvez de segundo plano Gerência Coordenadores Encarregados Assim Mais ou menos assim Exatamente E é interessante Que é o seguinte Isso nós temos As reuniões São elencadas Por loja Então nós temos No caso da nossa loja As reuniões nossas São as segundas-feiras Toda segunda-feira Então nós temos outra loja Como exemplo Justiça e Amor Que é realizada Numa sexta-feira Nós podemos frequentar Efetuar as visitações Nessas lojas Não tem problema algum Nós visitamos Sendo Aristides Galo Você pode ir na reunião Por exemplo Na Justiça e Amor Exatamente Será bem acolhido Normalmente Sem problema algum E dentro desta organização Existem sim Vindo lá da maçonaria mundial Certos ritos Que nós praticamos Que nós chamamos De rito escoceso Antigo e aceito Ou rito e orque É uma forma de você Trabalhar dentro da loja De cada loja Isso é muito bacana Porque ela te dá Uma noção De trabalho Muito interessante E não maçante Porque não fica sempre Sequencial em toda loja Então você vai De repente Visitar uma loja De uma forma De trabalho diferente É muito bacana Muito gratificante Então é muito bom E isso vai gerando Um aprendizado E uma forma Bacana Como você disse Gostosa De ir acontecendo As coisas Exatamente E é bem interessante Que é o seguinte A gente sempre comenta O seguinte E todo mundo fala Poxa Mas maçonaria É só para homem Então Essa é outra pergunta Exatamente Sim As nossas sessões Elas somente São para os homens E por que mulher Não participa Porque como foi falado Pelo Glauco Nós não somos Uma pedra bruta E a gente quer Se tornar uma pedra polida Nós não precisamos Ter muito trabalho Para que a gente possa Sem dúvida É Porém A mulher já nasceu perfeita Por isso que ela não precisa Frequentar uma loja maçona Olha que maravilha Mulheres Olha a valorização Então não há necessidade Desse ato de polimento Vocês já são polidas Exatamente Olha que bacana Mas o que acontece E com esse avanço Da maçonaria Aí tem um fato Muito interessante Em 1850 A maçonaria Ela teve a necessidade Para que as mulheres Também participassem Na maçonaria As mulheres já sempre Participaram Participam hoje Tá Então vamos falar Com relação A nossa loja Como que funciona A hierarquia Nós somos os irmãos Nós temos Nós temos as nossas esposas Posso te fazer uma pergunta Pois não Toda loja Existe um responsável É Uma figura principal Sim Claro que eu vi que Todo mundo trabalha unido Cada um assume uma função Mas Teoricamente Existe um líder É o grão mestre É isso Sim O grão mestre É o da potência Exato No caso de vocês Existe um líder principal Que inclusive É um cargo rotativo Não é Exato No momento Por exemplo Quem é o líder principal Hoje Amanhã pode ser outro No momento Dar estes dados Hoje Nós chamamos inclusive De venerável mestre Que é o nosso presidente O sereníssimo grão mestre No caso É o presidente De toda a potência Onde nós participamos Entendi Então o nosso grão mestre Ele fica localizado em São Paulo Tá E no caso das nossas De cada loja Nós temos o nosso presidente Que altera Isso anualmente Anualmente Exatamente Então o nosso presidente O nosso venerável Inclusive Ele deixou um abraço A todos vocês Os ouvintes Ele não pôde Estar presente Por compromissos Particulares Então o nosso presidente Hoje é o Mário Júnior Betelli Ah o Mário Que bacana Um abraço Mário Para você Sua família Obrigado Nós agradecemos Aí os seus cumprimentos E a sua consideração E por ter mandado Gente de qualidade Aqui Exatamente Ele falou assim Olha vai lá Represente a loja Em nosso nome Deixou um abraço A todos A todos os ouvintes Tá Então nós viemos aí Com o desafio De poder passar um pouquinho Da experiência nossa Nós estamos tendo uma aula De civismo Né André Aqui Rapidinho Cada um Em algum momento Já foi presidente aqui Ah é Que bacana O Glauco Eu vejo Eu vejo que vocês fazem isso Observam A uma certa distância Que vocês Tratam muito Essa questão do ego E do cuidado No trato com o próximo Então não é porque Líder é chefe Né O líder Ele marca Pelo exemplo É isso Essa impressão Que eu tenho Exatamente Isso mesmo Ou estou enganado Não Com certeza Ou seja Não é porque Ele tem um cargo De presidência Simplesmente O presidente Ele cabe A orientar A conduta De todos os irmãos Dentro da loja Dos assuntos Que são abordados Ou seja É o apoio É o apoio Muito bacana É muito interessante Então só Para a gente poder Dar sequência Que nem nós temos Desculpa O Stockley Te interrompendo Não Não Tá certo Porque como foi falado Pelos irmãos Sobre as acássas Então nós somos Todos os irmãos Da loja Nós temos as nossas esposas E essas nossas esposas Nós as chamamos De cunhadas E ela existe Um nome simbólico De acássias Tá Então são Nós chamamos Clube das acássias Então são as mulheres Clube das acássias Uma forma muito bonita Muito Respeitada Muito valorizadora Né? Estóquio Exatamente Uma flor tão bonita E olha que interessante Então a acássia Ela é Arbusto E também Uma árvore Perene E que Olha que fato interessante A acássia Vamos falar um pouco Sobre a história Isso lá Antigo testamento Que a madeira Da acássia Ela foi Utilizada Na construção Da arca da aliança Da arca da aliança A arca da aliança Ela foi o que? Madeira de acássia Madeira de acássia Isso dá na bíblia Depois revestido de ouro Exatamente Então era confeccionário De madeira da acássia De acássia Para poder receber as tábuas Dos mandamentos de Moisés Dos dez mandamentos Então por isso Que esse nome É a nossa esposa Vocês fazendo uma parte Do que o Stoker Está dizendo Vocês perceberam De que A maçonaria Tem muitas referências Bíblicas Então algo Que fosse do mal Não usaria Escrituras Sagradas Como referência Tá bom? Então Para quem é Perceptivo Percebedor Pode ir Percebendo Com bastante Esclarecimento A atitude deles Pode continuar Então Carinhosamente No nosso caso São o clube das acássias Da Aristides Galas Ela nos apoia Em vários eventos Elas tem os seus eventos Particulares Inclusive fizeram Um evento agora No final de semana passada Um beneficente Ao recanto São Vicente de Paula Que foi Maravilhoso Maravilhoso E estará Futuramente agora Apresentando as receitas E o repasse Ao recanto Inclusive Aproveito Depois podemos Passar para vocês Para ser colocado Por favor O que foi feito Pelas nossas esposas Tá E aí nós temos Muito claro Viu pessoal Com prestação de conta Certinho Centavos Exatamente Quer dizer A transparência De todas as nossas ações De nossas atitudes Elas são colocadas E disponíveis Para quem queira E aí Nossas esposas Que são chamadas As Cássias Nós temos Os nossos filhos E as filhas Que carinhosamente Nós as chamamos De sobrinhos E sobrinhas Então são nossos filhos Porém Aí vamos pensar Lá atrás Em 1850 A maçonaria Ela sempre foi Reunida somente Por homens Porém Os mestres maçons Da época Nos Estados Unidos Resolveram falar o seguinte Nós precisamos Fazer com que As mulheres Integrem a maçonaria De uma forma Também Organizada E com administração Não simplesmente Como mulheres Dos maçons Só acompanhantes Dos esposos Não E aí criou-se o que? Uma Uma ordem Para-maçônica Quando eu falar Para vocês Para-maçônica São todas aquelas ordens Que a maçonaria Patrocina Patrocina com O empréstimo Do seu templo Com a sua localização Com o seu apoio Quer dizer Ele está lá Sempre ajudando Sua estrutura Organizacional Exatamente De doutrina De ensinamento Exato Então ela precisa ser Toda a ordem Para-maçônica Ela precisa ter um apoio De uma loja maçônica Então lá em 1850 Criou-se a Estrela do Oriente Que é uma ordem Para-maçônica Apoiada pela maçonaria Pois bem São as mulheres também Que se unem Formam uma administração Existem seus trabalhos Dentro de loja Como também nós temos E somente com as mulheres É necessário Que no seu corpo consultivo Tenha mestres maçons Porém ele não participa Das reuniões A reunião somente São das mulheres Então não é uma loja mista Ou uma loja maçônica feminina Não é É uma ordem Para-maçônica Estrela do Oriente Então Isso aconteceu em 1850 E logo após A Primeira Guerra Mundial Nós estamos falando Isto de 1910 Até 1925 A maçonaria Ela criou Outras duas ordens Para-maçônicas Que são A Ordem Demolay E a Ordem Arco-íris Por que essas duas ordens Eu estou falando Dessas duas Porque uma já existe Em Bebedouro Que nós temos O capítulo instalado Aqui em Bebedouro Que é o capítulo Da Ordem Demolay Aqui em Bebedouro Glauco comentou Que participou Da Ordem Demolay A Ordem Demolay Ela é patrocinada Pela loja Para a Justiça e Amor Que está na Avenida Ralf Urquim Depois Aproveitando O nosso O irmão Cássio Nogueira Que administra Todo Deixa um abraço Se ele estiver nos ouvindo Um abraço Cássio É Que ele que organiza Esses meninos Tá No caso da Ordem Demolay Ela é É uma ordem Para-maçônica Que tem um trabalho Simplesmente Para poder acompanhar Esses jovens Os meninos Com a idade De 12 Até 21 anos Tá Isso você O preceito principal Tanto dos meninos Como das meninas As meninas É uma outra ordem Que eu vou falar Na sequência Simplesmente É o caráter Você pega um jovem Com o início Da sua formação E os preceitos De respeito aos pais Patriotismo Geração de conflito Porque esses jovens Eles tem muito conflito Nessa época Então a gente consegue Administrar as condutas Desses meninos Com relação a conflitos A socialização Tá A sua condição oratória Então você trabalha Com esses jovens Na verdade Vocês estão treinando Esses jovens Para a vida Para o mundo Para o mundo E para se evitar Com que sofram Exatamente Porque essa idade De adolescência Realmente Ela é traumática Foi traumática Para todos nós Exatamente Eu não sei Se você teve Essa oportunidade Eu não tive Mas hoje Mas hoje Ainda bem que existe Esse tipo de ordem Que dá esse amparo Moral E até psicológico Querendo ou não Provoca uma influência Direta na vida Desses jovens E é verdade Nós vemos jovens Que tem frequência A ordem de emolê E você percebe Que eles são jovens Dotados de decência De ordem De cuidado No trato com as pessoas No trato com os pais Eu acho que é um trabalho Muito importante De conscientização Né doutor Marcos Sem dúvida Sem dúvida É uma escola De homens E de líderes Futuro líderes Porque você pega Você vai conversar Com algum de emolê Você vai participar De uma sessão Que eles promovem Você vê o grau De profissionalismo De dedicação E aquilo até emociona A gente Como um jovem De 12 13 15 16 anos Tem aquela capacidade De comunicação De liderança Que surpreende a gente Que somos adultos E estamos na vida Há tanto tempo Então é uma escola Realmente Ela não é Para ser Demolê Se eu tiver errado O estoque Me corrija Mas não é necessário Ser filho De maçom Havendo uma ligação E enfim A pessoa tendo uma vontade Uma criança Um adolescente Pode participar Da ordem Demolê Desde que passe Pelos critérios lá Mas realmente É uma escola Magnífica Só vai fazer bem O seu filho Sem dúvida Exato Aproveitando Com relação A ordem Demolê Não tem necessidade Que você tenha Um parentesco maçônico Porém ele precisa ser Apadrinhado Por um maçom E passar Pelos critérios De avaliação Para acolhimento Exatamente Então só lembrando Que são para jovens Para os meninos Dedô Ele participa Da ordem Dos 12 Até os 21 anos E isso já Hoje já existe Em Bebedouro Pela nossa Cor-irmã Nossa Amiga E Justiça e Amor A loja Justiça e Amor Agora nós estamos Já em trâmite Já de instalação Já Isso pela nossa loja Dar esse desgalo A vinda também De uma ordem Para a maçônica Uma ordem internacional Que chama-se Ordem internacional Para meninas Arco-íris Que é o mesmo trabalho Que é feito para os homens Porém para as meninas Então são para as jovens Dos 11 Até os 21 Até os 20 anos de idade Isso nós já Já temos aprovação Nossa loja já está Já comprometida com isso Nós tivemos aqui Em dezembro No começo de dezembro Uma apresentação Do grupo arco-íris De Jabuticabal E nós já estamos Já em trâmite Já de formalização Da arco-íris Então também já aproveito A oportunidade Para aquelas jovens Aqueles Os pais que estão Nos ouvindo Que se houver interesse Da que a sua filha Participem De um trabalho Dos maçons Que quem Quem vai trabalhar Com essas jovens São as nossas mulheres Esposas Com as esposas Que sempre com O acompanhamento Da maçonaria Para que também Edifiquem seu caráter Com respeito A família Ao lar A pátria Do modo geral Então está feito O convite Para aqueles Que queiram participar E também nós estamos Com um trabalho Que é para esse ano Para que Em Bebedouro A gente consiga Também trazer A ordem Para a maçônica Estrela do Oriente Você vai contar Isso depois Do intervalo Pode ser André Nosso intervalo Beleza Dani A Rosângela E a Rosângela Beto E o Betinho Bom dia a todos RB a nossa paixão É você A Terezinha A Terezinha Cis Aqui Acho muito lindo Toda vez Que eles começam Uma saudação E pedem a proteção Do grande arquiteto Do universo Sem dúvida Bacana As pessoas As pessoas leem As nossas vidas Não é Estóquilo Vê o nosso comportamento Quando eu falo Nosso é de todos Nós humanos Inclusive do pessoal Da maçonaria A Isabel do Tropical Mandando abraço A todos os ouvintes E convidados Tem áudio dela Aí Dani Tem Quer pôr depois Do intervalo É Então legal Isabel do Tropical Isabel bom dia Você está sempre Sintonizado aí No nosso programa Na programação da RB Um abração Para você Para sua família Tudo de bom Nós vamos Um breve intervalo Rapidinho Tá bom E a gente volta Com esse papo O Stockler Vai concluir O raciocínio dele Doutor Marcos Vai fechar aí Com chave de ouro Né doutor Marcos Muito bem Vou tentar né Vai com certeza Pessoal Rapidinho A gente está de volta André André O nosso índice De audiência Está subindo Cara Muito bem O assunto é muito Motivador E ver Nossa paixão É você É você Bem-vindo ao Residencial Vila das Flores O seu novo endereço Em uma das regiões Mais valorizadas De Bebedouro No Hércules Hortal Um novo conceito Um novo conceito De modernidade E ganhar um presente E ganhar um presente exclusivo Promoção Prudente de Moraes Contra filé Contra filé fribói Peça inteira O quilo Vinte e três e oitenta Leite Jussara Um litro Dois e vinte e cinco Pagando com o nosso cartão Dois e quinze Olha o soia Novecentos ml Três e vinte e nove Antártica Sub Zero PEC Com dezoito latas Trinta e três e trinta Nesta embalagem A unidade sai por Um e oitenta e cinco Beba com moderação Sabem algo Sempre junto Sempre com você BFM Pop DJ RBFM Oferecimento La Casa de Perfume Fragrâncias únicas E especiais Descubra seu perfume Ideal em La Casa de Perfume No Mercadão Municipal Centro de Bebedouro Música Muita música Lançamentos O que bomba Nas pistas Da Europa E Estados Unidos Informações E mixagens Exclusivas Com Robert Andari Pop DJ Todo sábado Às oito da noite Aqui Na RBFM Oitenta e oito Ponto três Você está sempre conectado? Então a MD Brasil É a escolha certa Pra você Internet Fibra ótica MD Brasil Atendimento e suporte Personalizados Instalação E Wi-Fi Grátis Temos o plano Certo Para você Confira www.mdbrasil.com.br Ou ligue 3344-7277 Venha nos fazer uma visita Rua Vicente Pascoal 332 Nosso WhatsApp 9185-5677 Você na velocidade da luz RBFM Diálogo 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 Pulsander Ascensio Muito bem Estamos de volta Em oitenta e oito Ponto treze Através de todas As plataformas digitais Da RB Queria mandar um abraço Para o meu querido amigo Hélio Silliman A Cris Amaral Estão nos assistindo Eu não sei se hoje ele está em São Paulo Se está em Brasília Se ele está no Rio de Janeiro Se ele está no Brasil Fora do Brasil Cada hora ele está no lugar Né Dani É André Mas enfim Um beijo para vocês Queridos Viu O Hélio Silliman O doutor Marcos É um amigo querido Né Um grande profissional Da televisão brasileira Nosso amigo Amigo aqui da RB Agora também E uma boa notícia Daqui um tempo Nós estamos aí Articulando Que o Hélio Silliman Virá novamente Visitar o nosso programa Visitar a RB E trará O grande jornalista E advogado Doutor Joseval Peixoto Né Você vê que vai ser bacana Eu convido vocês Para vocês estarem Estarem aqui presentes Com certeza Vai ser um grande prazer Aqui vir Dar um abraço aí O Hélio Eu não conheço pessoalmente Ah é sensacional Doutor Marcos E o Joseval Peixoto Eu acompanhei ele Muito tempo Na Jovem Pan Jovem Pan Um excelente comunicador Advogado Uma pessoa Sim Não conheço pessoalmente Mas transmite Uma coisa muito positiva Para a gente Positiva Uma pessoa Sensacional Também não conhecia Ele pessoalmente Vim a conhecer ele Através Da indicação Do meu amigo Hélio Silliman E o Joseval É uma pessoa sensacional Sensacional mesmo Um homem assim De tão alto gabarito E com uma simplicidade No trato com as pessoas Que é emocionante O maçom Sabe o que quer dizer Maçom Pedreiro A organização surgiu Na idade média Época de grandes construções Em pedra Como castelos E catedrais A partir de uma espécie De embrião Dos sindicatos As chamadas Corporações De ofício Nelas Se reuniam Os trabalhadores Medievais Como alfaiates Sapateiros Ferreiros Que guardavam Suas técnicas As sete chaves Os pereiros Em especial Viajavam Muito a trabalho Por isso Tinham uma certa liberdade Ao contrário Dos servos Que deviam Satisfação Ao senhor feudal Caso quisessem Deixar As suas terras Afirma Eduardo Bastos De Albuquerque Professor de história Da Unesp Daí vem o nome Original Maçonaria livre Está certo Stokler? Exatamente Então O símbolo Posso falar Sobre o símbolo? Pode O símbolo da maçonaria Remete aos instrumentos Dos trabalhadores Na idade média Dominavam as técnicas De construção Em pedra O compasso Que desenha Círculos Perfeitos Representa A busca Da perfeição Pelo homem A letra G No centro De tudo Vem de God Deus Em inglês Para os maçons Ele é o grande Arquiteto do universo Foi o que o Stokler Diz Que o Glauco Diz O senhor Luiz Diz O esquadro De forma Que forma Ângulos retos Lembra que o homem Deve levar Uma vida Igualmente reta Ética E honesta Exatamente Então nós falamos Que nós somos Os construtores Da edificação Moral Sensacional Sensacional Esse professor Reuniu Quem buscou Essa matéria Foi o André Ele reuniu Assim Em poucas palavras Tudo aquilo Que é fato Não é Stokler Exatamente Então a gente percebe O seguinte Por isso eu comentei Com vocês Sobre as Paramaçônicas Diante de tudo isso Que há séculos Nós trabalhamos E nós estamos Trabalhando Na construção Dessa edificação Moral Por que não Não compartilharmos Isso Com Os nossos Sessores Desde a sua Formação Do seu caráter Do seu Do jovem Por isso que hoje Nós temos A ordem Demolay Estamos trazendo Arco-íris Também existem Outras Que são As filhas De Jó Também A outra Ordem Paramaçônica Também existem Outras Como Pelicanos Do Asfalto Ou Bodes Do Asfalto Que são Irmãos maçons Que são motociclistas São os botoqueiros Inclusive eles promovem Ações sociais Com muita alegria E usam Esse evento Da motocicleta Para promover Muita coisa boa Exato De conscientização Do trânsito Arrecadação De alimentos Eu já vi Muita coisa boa Que eles fazem Sem dúvida Exato Então é isso Que nós temos Que propagar Isso tudo Que foi conversado Para essas Ordem Paramaçônicas Então Também a ação Para esse ano É que a gente Traga isso Para as mulheres Como a Ordem Paramaçônica Estrela do Oriente Para que elas Possam ter Uma administração Independente E que faça A fusão De todas Aí é necessário Que elas tenham Parentesco maçônico Seja mulher Ou viúva Ou avó Ou filha Ou mãe A partir do momento Que tenha Acima de 18 anos Ela pode participar Da Ordem Estrela do Oriente Tudo bem Isso facilita Bastante Porque nós vamos Ter uma união Entre todas As quatro lojas Do Jerquim Bebedouro E da região também Então isso é uma meta Nossa aí Para 2020 Olha quanta coisa Boa acontecendo Se nós pararmos Para analisar Isso forma Pessoas Tanto homens Quanto mulheres Pessoas de estrutura Estrutura moral Estrutura psicológica Uma coisa O Ratinho Apresentador Ele é muito engraçado Ele sempre diz assim Você que leva O seu filho Por exemplo A uma igreja Não busca na delegacia Você que leva O seu filho Para a escola Não busca na delegacia Você que leva O seu filho Para uma boa instrução Não busca na delegacia Então assim É grosseiro Às vezes a forma De a gente falar Mas é uma realidade Você encaminhar Um jovem Para uma boa instrução Desde a sua Mais tenra idade Sem dúvida Ele vai se tornar Uma pessoa Mais consciente Da vida Olha O que eu estou fazendo aqui Qual será o meu legado Como eu tenho tratado Todos que estão ao meu redor Esse trabalho De conscientização Tanto com os meninos Para com as meninas E aí depois É claro Na idade Madura Provavelmente Essas meninas Essas meninas São absorvidos Também Pela maçonaria Entendo eu Vão se tornar Homens e pessoas De respeito De dignidade Acima de tudo E como consequência Disso tudo O sucesso Exatamente E é interessante Que quando eu comentei Da idade Da formação Dessas jovens De 11 Para as mulheres Da arco-íris E de 12 anos Para o Demolay Nós temos também Os menores Que aí nós Temos Nós adotamos Que chama Sessões de adoção De Launtons Launtons é lobo São os lobinhos Lobinhos Que nós adotamos Esses filhos nossos Da nossa loja Hoje Você quer acompanhar Essa analogia Que o Stockler disse Assiste lá no Discovery Aqueles documentários Que os lobos Mais velhos Cuidam Daquela Daqueles lobinhos Que estão nascendo Com todo carinho Com toda atenção Então Fazendo analogia Para você entender Então são os nossos Lobinhos aí Que são os nossos Afiliados Tá E inclusive Eu quero deixar um abraço Para o Guilherme Fossalusa Que eu sei que ele está Nos escutando Ele é o Launtons Abraço Parabéns Pelo trabalho Exato Então Essa participação Nossa com os jovens Essa é a nossa intenção Tá Esse é o trabalho Nosso hoje Que está sendo realizado Preparando uma sociedade Melhor Mais justa E mais fraterna Para o mundo São 6 milhões Aproximadamente 6 milhões De pessoas Integradas Em prol desse bem comum Exato É uma influência Significativa Exatamente No mundo todo Parabéns Em nome de todos Eu estou lhe parabenizando Muito legal Você quer acrescentar Mais alguma coisa? Eu gostaria só de acrescentar Pelo comentário Da Terezinha Pela rede social Ah Terezinha É O que acontece Eu gosto sempre De salientar o seguinte Todos os nossos ensinamentos Eles são bíblicos Tá Como comentado Nós não somos Uma religião Porém nós estudamos Todas as religiões Então nós temos Uma religiosidade Nós estudamos isso E o mais interessante É como eu comentei Sobre as Acácias E foi comentado Agora na rede social Sobre A forma Que nós conduzimos Certas coisas Isso daqui Ele hoje Pela internet Você escuta E visualiza Porém eu quero deixar Só um recado Final que seria o seguinte Para a Terezinha E isso daí Ele é bíblico Salmo 133 Quão bom e suave é Que os irmãos Vivam em união É só um lembrete E obrigado Terezinha E é o que a maçonaria faz Exatamente Vivemos em união Que os irmãos Vivam em união Parabéns Obrigado Stockler Eu que agradeço Agradeço muito Falou muito Bem E por isso Além De ser Participar de uma instituição De sucesso É um irmão E um integrante E um profissional E uma pessoa de sucesso Obrigado Beleza Doutor Marcos Foganholo Meu amigo Né A gente se fala Quase que sempre É Doutor Marcos Queremos ouvir As suas considerações Diante de tudo Que nós falamos Que nós ouvimos Que nós aprendemos E as suas observações Com relação As manifestações Aos comentários Né Bom Primeiramente Sander Novamente agradecer A oportunidade Que você está nos dando Aqui É uma Uma grande alegria Uma grande Uma grande satisfação Estar aqui com você Nesse programa Então Sempre existirá Muito obrigado Muito obrigado mesmo Eu O bom de falar por último Né Que a gente sempre tem Bastante Né Coisa pra Pra dizer aí Né Mas é O que eu quero dizer Eu quero citar um É Do que o Glauco falou No comecinho Um exemplo que aconteceu comigo Né Da força da irmandade maçônica Né O que representa a maçonaria Eu Há uns Dez anos atrás Mais ou menos Eu 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 queria em Águas de Lindonha E eu Tinha um contato profissional Com um Com um advogado E meramente profissional Eu liguei pra ele Pedindo uma indicação De um hotel Assim Tal E tal E era a única referência Que você tinha naquele local Justamente E qual foi a minha surpresa Que ele me atendeu muito bem Me deu todas as referências E mais do que isso Naquele dia Naquele dia Que eu falei Que eu ia Pra Águas de Lindonha Era batizado Da filha dele Chama Manuela A filha dele E ele me convidou Pra ir no batizado Da filha dele Nunca tinha visto ele Coisa bacana Então como De irmão pra irmão Ele me convidou Eu e minha esposa Pra irmos lá E E Participarmos do batizado Da cerimônia Isso não é qualquer pessoa Né doutor Marcos Que é um ato Familiar E familiar E infelizmente Eu não pude ir Naquela data Não deu certo De eu ir Mas depois De uns dois anos Eu fui A Águas de Lindonha Eu liguei pra ele Ele foi no hotel Com a esposa dele Que eu estava A gente Conversou Bateu papo Socializou ali Né Que bacana Com irmãos mesmo Né Então O maçom Ele encontra um irmão Ele encontra uma família Em todo lugar que ele está Né Então isso vem muito É muito importante Também Isso Puxando um pouquinho Esse assunto Posso contar uma particularidade? Pois não Um dia eu estava em São Paulo Então eu vou te contar outra Eu estava em São Paulo E eu precisava de um De um apoio lá E E eu peguei E conversei com o Sr. Osvaldo Um amigo que tem lá Sr. Osvaldo Eu estou pensando assim 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 e tal Ele falou assim Rapaz Você é da terra do Do Marco Foganholo Eu falei O senhor Como é que o senhor conhece Porque ele é irmão maçom Então o Sr. Osvaldo Um grande líder Na área financeira Na área de bancos E uma pessoa sensacional E aí eu falei assim Inclusive o Dr. Marcos É meu amigo Ele cuida dos meus negócios Ele falou assim Rapaz O que você precisa Aqui em São Paulo Você tem passe livre Falou assim Olha Só em respeito Em consideração A tua pessoa É então Eu falei Olha Eu tenho muitos defeitos Abrindo passe livre Para mim não Que eu sou suspeito Ele deu exato Ficou É muita bondade Mas puxando esse assunto Também A gente Foi falado Da ajuda mútua Entre os irmãos Isso realmente existe Uma ajuda mútua Como irmãos Ajudam irmãos De sangue Familiar Só que essa ajuda mútua Ela nunca Nunca Jamais Venha prejudicar Uma terceira pessoa Então se você É meu irmão De maçonaria E está concorrendo Com outra pessoa Que não é irmão Tá certo E que você Então a gente Vocês estão disputando Um cargo na minha empresa Alguma coisa nesse sentido Eu nunca vou Dar preferência Para você Se você Tem menos qualidade Técnica Profissional Enfim Do que a pessoa Que não é irmão Até pelo princípio Da justiça Justamente Respeito a vida Acima de mundo Justamente É o próximo Então igualando-se Igualando-se As pessoas As qualidades Então até pode haver Uma preferência Pelo irmão Mas se não for isso Na igualdade Vai ser aceito Aquela pessoa Que não é irmão Então a gente Nunca vai prejudicar Uma pessoa Porque tem um irmão Então as pessoas Confundem muito isso Ah o maçom Você ajuda Então ele prejudica O outro Que não é maçom Não Isso faz parte Da nossa filosofia Né Glauco Né Luiz De nunca prejudicar Um terceiro Somente Quando há uma igualdade Muito grande Então isso é importante Deixar claro Para as pessoas Entenderem Que a gente Não está Num grupinho ali Para se ajudar Mutuamente E deixando as pessoas Para lá não 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 Até observo Quando o senhor Oswaldo Me disse isso Em São Paulo Ele falou assim Com muito bom humor Brincando Mas com muito respeito E mesmo porque Ele é um homem Muito correto Muito ético Não não Eu quis dizer isso Com relação a essa questão Que eu disse Do batizado É verdade Porque vem Vem assim Né Essa questão Muito importante Para esclarecer Né Também Foi citado Que nós usamos Lá atrás O templo Da justiça e amor Da luz do oriente Né E mais agora Recentemente Nós também Cedemos o nosso templo A cavaleiros do oriente Né Que estava construindo Um maravilhoso O templo É na rua Nossa Senhora de Fá É isso Ficou bonito É muito bom Aqui no centro Da cidade E por um período Também eles pediram Né Para usar E usaram Com muita satisfação Nossa de poder Atendê-los Né Então isso mostra Realmente o engajamento Mostra A união A união O respeito Que tem Né Então isso é Fundamental Né Inclusive Prova que não existe Nenhuma Nenhuma rivalidade Nenhuma concorrência Ou competição Entre as lojas maçônicas Das cidades Não existe É Muitas vezes A gente Marca de fazer um evento A outra Também marca Aí Há um choque Né De datas Simplesmente Uma vai lá e fala Faz o seu Eu faço depois Uma outra data Até para um Não interferir no evento Justamente Porque um atrapalha O evento do outro Então De uma forma muito cordial Muito tranquila Muito transparente A gente age dessa maneira Então A convivência Por isso que ela é muito Muito boa Saudável Saudável Muito saudável Eu também gostaria Aqui na condição de orador Orador da loja Atual orador da loja Como foi dito Os cargos Vão 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 Alternando Outros Deixaram A maçonaria Outros estão Com Suspendo Pediram Pediram Afastamento Temporário Enfim Mas no total 120 irmãos Já passaram Por aí A nossa loja E esse levantamento Foi feito Pelo nosso irmão Edson José Gomes da Silva Que é o Chanceler O chanceler É aquela pessoa Que cuida Da frequência Que cuida Que cuida De todo De toda A organização Dessa parte Aí De frequência Porque nós temos eleições Tem que ter o mínimo De frequência Então ele fez Esse levantamento E eu estou trazendo Aqui até para a informação Dos irmãos Aí também E da população Em geral Então também Também O Stoker Já falou Agradecer O nosso Venerável Irmão Betel Que não está aqui hoje Mas mandou Um abraço Fraternal Nós temos também Na nossa loja O Toninho Que é o Antônio Carlos Alves de Oliveira Hoje ele exerce Um cargo de delegado Distrital A Glespe Ela Ela designa Delegados regionais E distritais E hoje nós temos Como delegado Distrital Um membro Da nossa loja Que é o Toninho Que bacana Então mandar um abraço Também para o Toninho Um abraço Toninho Questões profissionais Não está aqui hoje Mas é um grande Um grande membro Da nossa loja Uma pessoa Muito querida Muito ativa Né? E que contribui Aí para o Engradecimento Da ordem Conheço um Um irmão de vocês Maçom e Viradouro Que é o Gilberto Tremonte É uma pessoa Sensacional Vocês devem conhecê-lo Conhecendo isso Uma pessoa maravilhosa Meu amigo Há muitos anos E sempre assim Impecável No trato Para com Com todos Parabéns Lembrei dele É uma grande Uma grande pessoa Gilberto É um Um grande amigo Aí da nossa loja Também Sempre Sempre nos visitando Né? E que nem o Beto Seren Né? O Beto Seren Foi um irmão Aí que É um irmão Né? Que passou pela loja Hoje está adormecido É É parente É de sangue Do nosso irmão Luiz Fossaluz Né? É uma grande pessoa Tá sempre Em contato com a gente O Lucas Seren Seu filho É um dos diretores Aqui da Inventura Uma pessoa que Desenvolve um trabalho Fantástico No nosso município O meu amigo Foi meu professor Na faculdade Sem dúvida O Lucas é Sensacional, né? Você é filho do Beto É nosso sobrinho É nosso sobrinho É isso aí E mais uma coisa Sandra Que eu queria dizer É o seguinte Às vezes as pessoas Têm uma certa restrição Com a maçonaria Muitas pessoas Nós temos A grande maioria Nos apoiam Nos admiram Né? E nos ajudam Né? Mas tem aquelas pessoas Também que Que entendem a maçonaria De uma outra forma Né? De uma forma Às vezes até negativa Equivocada É É equivocada Né? Aos olhos Da gente Né? Aos olhos deles Eles acham Que eles estão certos A gente respeita A gente não vai Confrontá-los Né? Mas a gente vai procurar Mostrar Para eles Que não é Que o pensamento deles Não é correto Para conosco Né? A gente não tem Nenhum trabalho Na maçonaria Que Que traga Qualquer coisa Negativa Né? Em relação À pátria À humanidade Ao respeito À família Né? Pelo contrário Né? O nosso lema Sempre é esse Respeito à família Respeito às religiões Às religiões É A gente não abre Nenhuma sessão Em nossa loja Se não tiver um livro Da lei aberto Né? Como a gente vive Num país É Que o cristianismo Impera Geralmente As lojas Têm uma bíblia Né? Aberta Mas Pode ser qualquer livro Pode ser o corão Pode ser qualquer livro Mas tem que ter um livro Da lei Aberto em sessão Um embasamento Num ser superior Sem dúvida Porque Nenhum maçom Pode ser maçom Se ele não acreditar Num ente superior Num ente criador Né? Isso é impossível De entrar na maçonaria Se ele chegar lá E colocar Não, eu sou ateu Eu não Eu não Eu não acredito Nenhum Talvez você já não Entra na maçonaria Eu acredito em Deus Você é acolhido Sem dúvida Em todos os pré-requisitos Sem dúvida Você será acolhido Pela maçonaria Se você quiser E muitos Já tiveram problemas De ingresso Na maçonaria Porque às vezes A mulher Não queria Que ele entrasse Porque tinha certas Reservas Com relação A maçonaria Ou a mãe Né? Mas isso Isso vai Vai Na medida que vai Conversando Que vai explicando Vai se dissipando E que vai vendo A vivência do filho Ou do esposo Com a maçonaria Isso vai caindo por terra E depois que entra Se entra Né? Realmente tem Tem barreiras Que não são transpostas Tá? Tem gente que realmente Chega ali A mulher não aceita E então O processo para Mas aqueles Que continuam E acabam aceitando Depois a mulher A mãe Chega a conclusão Que foi o melhor negócio Né? Do filho Do marido Deixou o meu marido Melhor que era Justamente Justamente Mas é isso mesmo Mas é isso Isso mesmo Porque ali a gente está Num processo de construção Sem dúvida De lapidação Né? Do ser humano E a gente faz parte Né? Então defeitos Todos nós temos Né? Não tem dúvida Não somos melhores Igualdade Igualdade Né? O senhor acabou Dizer agora Não querendo ser Melhor do que ninguém Mas através da instrução E do estudo Claro Trazer a Capacidade de igualdade A todos os homens A fraternidade Para com todos Né? E a liberdade Liberdade de poder viver Numa sociedade mais justa Mais honesta Mais honesta Mais correta Né? A tentativa é sempre essa E a liberdade De poder se expressar Sem dúvida E respeitar O que nós estamos fazendo aqui É liberdade de expressão Respeitando a opinião ali Exatamente É isso Respeitando Porque às vezes você Às vezes a pessoa está num bar Vai Tomando uma cervejinha Com os amigos Sai uma conversa Sai uma discussão Então você naquele momento Quando você tem um embasamento Uma preparação Você vai procurar o que? Acalmar os ânimos Você vai procurar Relevar aquilo que foi Né? É a missão de todo mundo E não levar aquela 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 violência Aquela Aquela situação Progressividade Para frente Você vai procurar E acalmar Né? E é isso que todos nós Aprendemos na naçonaria Né? É isso Né? É... Logicamente Uns aprendem mais Outros aprendem menos Né? Nem todo... E assim como qualquer Reunião de pessoas Né? Doutor Marcos Existe... É claro que a instrução Não é para que tenham falhas Nem erros Mas em qualquer reunião De homens e de pessoas Né? Stockler Sempre vai acontecer Um ou outro Que dá uma pisada na bola Não, claro Porque afinal de contas Nós somos humanos E somos passíveis de erros É como um casamento Né? Você namora tanto tempo Né? E está tudo indo bem De repente casa Daí uns anos Um ou outro Vê que não Uma coisa não é aquilo E não dá certo E a maçonaria é igual Você escolhe E você passa Por um processo De escolha Para ingresso Na maçonaria Né? E de repente Lá na frente Você se mostra Não tem aquele perfil Como o Luiz falou Não tem aquele perfil maçônico A maçonaria Não entrou no seu coração Né? E você também Não está se doando Suficientemente Necessário Para que O andamento O andamento Da maçonaria Então aí A ruptura Né? Mas isso é normal Em qualquer Qualquer situação Muito bem O Lucas Serenho Olha Nosso amigo Diretor aqui Da emissora Parabéns Sander Pela escolha Dos convidados Um abraço especial Para o meu tio Luiz Fossalusa Olha isso Luiz Que bacana O Lucas Lucas Meu prezado Bom dia Obrigado Pela sua manifestação O Lucas É um parceiro De vida É um presente Que Deus me deu Lá na faculdade Que eu tenho Muita gratidão E muito respeito Por ele Uma pessoa do bem Trabalhador Esse moço É É assim Eu gosto muito dele Também É uma pessoa Muito bacana Muito competente Né? E eu Às vezes As pessoas Também Tem um posicionamento Contrário A maçonaria É muito Por causa Da história Né? Do que vem Lá de trás Né? Houve muitos Conflitos Né? Da maçonaria Com muitas instituições Poderosas Né? E aquilo Talvez Venha Ao longo dos anos Trazendo entendimentos Né? Equivocados Equivocados Existiam entendimentos Doutor Marco Me perdoe a ignorância De que O pessoal do passado Achava que a maçonaria Queria disputar poder Na verdade Não era nada disso A maçonaria Queria Como é até hoje A sua essência De dar a sua parcela De contribuição Para a melhoria Da humanidade Com certeza É isso mesmo E as pessoas Viam com medo Não Eles estão chegando aqui Para disputar poder Meu amigo Ninguém está querendo Disputar poder Não A gente quer te ajudar E tem É isso Justamente é isso E vinha também Das construções Né? Porque antigamente Hoje é tudo aberto Mas antigamente Quem ainda tinha Uma expertise Numa construção Né? Ele guardava aquilo As sete chaves Né? E como a maçonaria Ela representa A construção Do ser Né? Do ser humano Né? Ela Inclusive O maçom Significa pedreiro Né? Construtor Né? Nós usamos Um avental Na nossa indumentária Maçônica Tem um avental Que é aquele É o trabalho Sim Significa o trabalho Então Como tinha Essas questões Aí Se segurava Guardava muito segredo Em relação Ao trabalho Ali Né? E isso foi criando Essa expectativa Na cabeça das pessoas E quando você faz Uma reunião É Que secreta Né? Como o Glauco Diz hoje Muito mais discreta Do que secreta Você causa No seu vizinho Uma certa Curiosidade Uma curiosidade Não precisa muito longe Não O que eles estão fazendo Ali que eu não posso saber Que eu não fui convidado É verdade Não precisa muito longe Doutor Marcio Se eu encostar aqui Do lado do estoque E nós conversar Que conversar quietinho Aqui vai ter um Gente querendo saber Que nós estamos falando Justamente É verdade Verdade Então começa a criar Uma teoria da conspiração Porque eu não estou nisso Eu não sei disso Eles estão tramando contra mim Então Mais ou menos Vai por aí Então eu acho Que tem muito disso E não tem nada a ver Nada a ver A gente está ali Só para praticar O bem mesmo Só para E tem E a gente Se compromete A ficar dentro Do templo Da sessão O que foi conversado Por quê? Porque ali a gente Conversa abertamente Não E por respeito E por respeito próprio Para com as outras pessoas É Sem dúvida Porque ali você abre O seu coração Você fala o que você acha Sem medo de que aquilo Seja vazado Sem medo de que aquilo Seja interpretado Para quem não escutou Toda a conversa Não está inteirado Do contexto Não está inteirado Do contexto Venha entender De forma diferente Sem dúvida Então é Basicamente é isso Temos mais um convidado Ah O Edson Cabrocha É É meu amigo É o pai do Leonardo Que está fazendo o programa Hora Extra Aqui Ótimo programa Meu amigo Sander Ô Edson Obrigado Obrigado querido Manda um abração Para todos aí Terminou André? Doutor Marcos O senhor quer Considerações Não Minhas considerações Sinais É aquela de sempre É uma satisfação Estar com amigos Aqui Você O André Nosso amigo Aqui também Né E estar junto De irmãos Aqui presentes Que eu tenho certeza Que no pensamento Todos os irmãos Da maçonaria universal Estão conosco Aqui hoje Porque nós viemos Difundir um pouquinho Da nossa ordem E da nossa E da nossa missão Aí Né Perante a humanidade Doutor Marcos Muito obrigado Viu Pela sua amizade Muito obrigado Por vocês Vou dizer em particular Em nome meu Do André Da minha esposa Da minha família Muito obrigado Por vocês Terem sempre acreditado Em nós Quando nós Não que sejamos Alguma coisa hoje Mas quando nós Não éramos nada Em momento delicado Difícil da nossa vida E que vocês conseguiram Ver com os olhos Além do que Conseguiram enxergar Com os olhos Além do que Estavam vendo Como eu escrevi Na minha reflexão O Glauco A reflexão está aí Eu vou terminar Lendo ela Pode ser O Stockler Suas considerações finais Por favor Meu amigo Bem Colocar à disposição Aquelas pessoas Que estão nos ouvindo Que tem interesse Que seu filho Ou a filha Participe de uma ordem Paramaçônica Depois eu passo Para você Sander Os contatos Para que você possa Compartilhar Posso colocar Nas redes sociais Eu coloco Nas redes sociais As pessoas que acompanham Depois podem entrar Em contato conosco Eu marco a página De vocês também Ótimo E agradecê-los Por essa agradável Conversa Nossa Eu fiquei feliz Foi tão gostoso O nosso diálogo Não foi? Muito bom Agradeço todos os ouvintes Estamos à disposição Para o que for necessário Obrigado Um grande abraço Obrigado Stockler Pois não Se você me permite Só um Eu esqueci de falar Aqui Hoje nós temos Quatro lojas em Bebedouro Que já foram nominadas aqui Mas no passado Nós tivemos uma loja Maçônica Chamada Fé e Caridade Que ela remonta De 1897 Aqui em Bebedouro? Aqui em Bebedouro Também tivemos Uma outra loja Antunes Ribas Que ela também Vem de 1900 Nos idos de 1905 Que já é Mais ou menos Perto da fundação Da justiça e amor Que foi em 1903 Também tivemos a loja Abílio Manuel Que remonta de 1921 E Padre Feijó De 1923 Esse trabalho também De levantamento Foi feito pelo nosso irmão Edson Que fez esse trabalho De levantamento Dessas lojas Que eu sinceramente Eu desconhecia isso Parabéns Mas tem aí Já tiveram outras lojas De Bebedouro Que a gente Vem cumprindo esse legado Com maestria E excelência A loja mais velha É a Justiça e Amor Centenária E que vem lá de trás Até hoje Mas tiveram essas outras também Inclusive meu casamento Quando me casei Há 29 anos atrás Com a primeira dama Da minha vida Que é a Sida A festa aconteceu No salão de festas Da loja maçônica Justiça e Amor Aí quando eu fui pagar Fui pagar O aluguel justo Aí a pessoa Que estava incumbida De receber Disse o seguinte Olha 50% é por sua conta Os outros 50% É por nossa conta Receba isso Como presente Do seu casamento Eu fiquei assim Falei Meu Deus Eu fiquei emocionado Então Eu não sei por que A maçonaria Sempre nos rodeou Né André De uma forma ou de outra Com muito carinho Com muito respeito E o mínimo Que a gente tem que fazer É devolver esse carinho E esse respeito A vocês todos Ok Muito obrigado Parabéns Nossa gratidão Nosso respeito Senhor Luiz Continua sendo anjo Lá da Aristides Galo Viu Parabéns pelo senhor Pelo seu trabalho Muito bem Stockler Obrigado querido Pelas suas palavras Viu Você se colocou muito bem Uma delícia Ouvir você falar Glauco Obrigado querido Glauco desenvolve Um trabalho Bem bacana Aqui na nossa cidade Né A frente aí Do município Sempre Com excelência Nosso amigo Irmão do Marcos Meu amigo Vocês Sempre terão oportunidade Pode falar André Tá bom Ah por mim Eu ia até pedir Eu sei Eu sei André Olha O Glauco é um craque Um craque da nossa loja Né Já foi venerável duas vezes Pessoa que conhece muito De ritualística Né Então é uma pessoa Também maravilhosa O Luizão Nem falar nada Porque o Luizão Tudo que você for Se for falar dele Ficar o dia inteiro aqui Né Ele é o Coringa Né Ele é a pessoa que faz tudo Ele não Ele não deixa nada Para amanhã Ele corre atrás de tudo É uma pessoa que É maravilhosa Tem um coração muito grande Que bom Que bom Mais um comentário Temos aqui O Fábio Pereira Parabéns A maçonaria Bem representada Em Bebedouro Ô Fábio Um abraço para você O Fábio Da seguradora E da Furtáguas É isso né Tá bom Isso André Tem que terminar mesmo Então vamos ler Mais uma vez Ah Nós temos um assunto aqui Para fazer capítulo 2 3 5 10 Não Com certeza Teremos novas oportunidades É uma delícia Conversar com vocês Muito obrigado mesmo Olha Que Deus Sou o grande arquiteto Do universo Guarde e proteja O vosso trabalho As vossas famílias Todos vocês Viu Nossa Com todas as sortes De bênção E paz E principalmente saúde E tudo aquilo Que vocês promovem De bem a sociedade Retorne para vocês De forma recalcada Sacudida E transbordante Muito obrigado Tá bom Muito legal Vou ler a reflexão Que fiz na abertura Do programa A força do amor A vida E ao próximo Quando nos deparamos Com uma pessoa Ou uma instituição Que se predispõe A oferecer qualquer tipo De apoio Ou ajuda Devemos avaliar Com olhos Além do que vemos Para que possamos Conhecer a real intenção Existe pelo mundo Muita gente Mal intencionada Se escondendo atrás De uma pseudo Boa obra É muito fácil Essa análise As escrituras E o dito popular Nos ensina Que pelos frutos Conhecemos a árvore E a mais pura realidade Um bom exemplo É quando aproximadamente 6 milhões de homens De bem E de boa vontade Se unem Em prol do bem comum Da real paz social Da evolução Através da educação Da disciplina De valores éticos E morais De um plano De ajuda mútua E principalmente De ajuda e apoio Ao próximo Na grande maioria Das vezes Em silêncio E com reais frutos É algo Que chama E merece Atenção e respeito Hoje Estivemos recebendo Em nosso programa Diálogo com Sander Asensio Comigo aqui na RB FM 88.3 Integrantes da boa E real obra De uma boa E real obra Exatamente assim Muito obrigado Queridos amigos Maçons Da loja maçônica Aristides Galo Nosso amigo Stockler Andrade Dr. Marcos Foganholo Glauco Carvalho Correia E o Sr. Luiz Fossaluz Em nome deles Nós cumprimentamos Todos os outros Amigos maçons Semana abençoada Para vocês Bom final de semana Bom carnaval Semana que vem Tem mais Nós estaremos recebendo Aqui a Sara Cardoso Numa entrevista Muito bacana Que nós vamos aprender Bastante com ela RB A nossa paixão É você Dani Temos mais A Claudinha Fran Claudinha Fran É a estrela da manhã De todas as manhãs Aqui da RB Um beijo para você Claudinha Nossa amiga Um abraço para você também Semana que vem Tem mais Bom carnaval Se for beber Não dirija Cuidado Tá certo Se for dirigir Não beba Muito bem André Muito bem lembrado Tá certo Dani Obrigado querido Neto obrigado Obrigado a todos vocês E semana que vem Tem mais Nosso programa Estará sempre aberto Para que vocês venham aqui Vocês e todas as outras lojas Que quiserem se manifestar Vocês tem nossos contatos Fique à vontade Pode compartilhar com o pessoal Que a gente tem Que colaborar sim Com boas obras Que vocês fazem Pelo mundo Por bebedor Por São Paulo Por Brasil E pelo mundo Muito obrigado Terrô André Vamos fazer a nossa selfie Dani Obrigado irmão Abração a você Até semana que vem Tudo de bom Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer